O Moa começa com um homem encostado em uma árvore, ele diz que existe um ditado que escutou quando estava no exército, esse ditado era cuidado com a queda de folhas nos seus últimos anos, chorando ele diz que não conseguiu fazer isso, três dias atrás no campo da divisão de guerrilha nos é mostrado o prota cansado com dois homens ao seu lado, ele diz que só tem três dias até a sua baixa e para lidar em um descanso, o líder do pelotão aparece e seu nome é Kim Shin In, ele chama pelo parque Byung Jang e diz para ele mostrar uma demonstração dos obstáculos, o prota deprimido se pergunta se o líder não sabe que era para ele estar descansando, mas logo Kim o interrompe e diz para ele mostrar do que é feito para seus subordinados, parque sem jeito diz que não, pois vai ser dispensado em breve, o líder então se aproxima do prota e faz uma pergunta retórica se ele já foi dispensado do exército e por fim pergunta se ele acha mesmo que vai o deixar em paz, parque em frente de um tronco tenta fazer o exercício, mas falha miseravelmente, do nada a poeira sobe e nos é mostrado parque passando por cima do tronco, isso deixa os espectadores espantados e nos é dito que parque mal sabia que após isso, seu corpo ia ficar de férias pelo resto de sua vida, opa opa opa, quer aprender a ganhar dinheiro no youtube sem aparecer, é só clicar no link no primeiro comentário fixado, o jovem diz que após terminar o serviço militar, vai se tornar um cidadão, mas ao pensar demais, ele acaba escorregando, as pessoas ficam apavoradas com o que aconteceu e tudo fica escuro, uma voz surge dizendo para o herói acordar, e ao acordar, parque parque diz que é apenas o militar reservista e quem está chamando de herói, nisso aparece uma mulher que se chama paria, chamando de herói e que ela quem vai o guiar, paria fica sem jeito com a situação, pois até agora o prota está sem acreditar no que está acontecendo, parque fala que isso só pode ser um sonho e logo em seguida dá uns tapas em seu próprio rosto para acordar, paria o chama de herói dizendo para parar, mas muito irritado ele manda ela ficar quieta e para parar de o chamar de herói, nisso a deusa fica sem reação, e o prota comenta que só faltavam 3 dias até sua baixa, a mulher diz que o entende, mas é interrompida com o prota dizendo que ela não entende, logo ele se aproxima e coloca suas mãos no pescoço de palha, o garoto comenta que se ela ler um webtoon, então a próxima parte é óbvia, ele vai se tornar um herói neste mundo, ele acrescenta que por 1 ano e 9 meses, treinou muito em sua vida passada, e pergunta se tem que fazer isso de novo, chorando o parque diz que não quer ir, e que ela não tem que o salvar, e sim que deveria o deixar descansar, após isso ele irrita a deusa, dizendo que ela é apenas uma deusa cigarro, o prota então fala que finalmente ela tirou a máscara, a chamando de deusa da nicotina, e irritado a paria fala, que o título de herói não serve para um cara como ele, e que parque deveria ser seu herói, sendo uma existência que vai o mal, mas agora ela vai o mandar lá para baixo, sem nem mesmo uma habilidade, o prota irritado, fala que a deusa não pode o deixar desse jeito, e então avança contra a paria, mas é contido rapidamente, olhando para parque, a deusa com um sorriso diz, que quer ver como ele vai lidar com isso apenas com seu corpo, ele então é aproximado até a magia, e de repente está caindo do céu em uma floresta, após todo o flashback, voltamos para a realidade, parque está sentado e logo faz um montinho de terra, colocando um graveto no topo, com isso o jovem começa a cantar parabéns para ele mesmo, e 3 dias se passaram, nesse tempo todo ele já está morrendo de fome, comendo tudo que tem pela frente, nisso ele se recompõe, dizendo que isso não é uma coisa que um ser humano faz, o jovem se pergunta porque não tem nada além de terra nesse lugar, e volta a chorar deitado no chão, parque em desespero começa a gritar, dizendo para a deusa que foi tudo culpa dele, e para o perdoar, ele diz a deusa que não cai nenhuma proteção, apenas comida, ou uma arma para caçar, após implorar tanto, a voz da deusa surge, dizendo que vai acertar sua redenção, e abençoá-lo com uma proteção, nisso o parque agradece a deusa, e fala que nunca vai esquecer de sua bondade, mas neste momento, os recursos que ela disponibilizou, não parecem ser tão interessantes, parlia comenta que olhando para o passado de parque, ela lhe deu coisas, e materiais dos quais ele está familiarizado, ela acrescenta que o menu é quente de pepino, cavalinha assada em ossos, sopa de estrume quente, e a pá é simplesmente uma pá, com isso ela se despede, dizendo para não a chamar de novo, óbvio que isso não era o que parque esperava, e por isso fica no chão sem reação, com o que aconteceu, mudando de quadro vemos duas pessoas, e elas descem do cavalo para dar uma olhada, um flashback da mulher aparece, e ela está com a deusa, parlia o chama de capitã Dora, e fala que esses dias, os monstros estão correndo da floresta, causando danos a vila, a essa altura, a criatura já deve ter aparecido na floresta, então é para Dora se aventurar pelas árvores, e achar a raiz do problema, voltando para a realidade, o loirinho chama Dora de chefe, e o comento é que é muito estranho os arredores da floresta estar vazio, chegando ao ponto de um cidadão poder entrar, sem nenhum problema, a capitã olha para o lado, e vê o que parque havia deixado para trás, ao lado havia um texto que ela nunca tinha visto antes, e se pergunta o que deve significar, mas uma coisa era certa, o sentimento que essa mensagem passava era de ódio, e de ressentimento, Dora nesse momento, até cogita para seu companheiro se ele não está afim de voltar, mas em contrapartida, ele pergunta se ela vai arcar com a responsabilidade, a capitã se lembra da deusa, e diz que parlia tem muita fé nela, e uma coisa que Dora é famosa, é pelo desleite no trabalho, em contraste com a habilidade dela, a capitã e seu companheiro começam a conversar, e o rosto de um ser aparece atrás de uma pedra, Dora percebe e diz ao loirinho, que quando contar até três é para correr o mais rápido que puder, ao tentar fugir o loirinho pega sua mão, E diz para ela que está tentando fugir, porque não quer fazer essa missão, nisso o parque aparece dizendo que está com fome, e os dois correm de medo, o prota então coloca sua pá no chão, e em segundos ele já não está mais no local, aparecendo na frente da dupla, com um rosto macabro, parque comenta que estava tão entediado, que ficou pulando com a pá 5 horas por dia, já que imaginou que esse cenário poderia acontecer, Ele acrescenta que por ser um mundo de fantasia, o protagonista se torna forte, após encarar situações de quase morte na floresta, com uma cara macabra, ele diz a dupla que tem trabalho a ser feito, e que ficaria grato se eles mostrassem os arredores, após essas falas, Dora pega sua arma e comenta que o texto estranho de antes, é um mal que parece odiar tudo nesse mundo, Ela acrescenta que nunca ouviu falar, nessa língua que estava escrita, e apesar dessa criatura ter uma presença terrível, ela sente o próprio mal dentro dele, quando Dora diz que tem que lidar com isso agora, o clima fica menos tenso, e o homem volta ao normal, ele exclama que pensou que finalmente poderia sair da floresta, e por isso ficou animado demais, Por fim ele pede desculpas, e pergunta se não pode simplesmente conversar sobre isso, em seu pensamento, ele comenta que acha que ela vai entrar correndo agora, e não sabe como se explicar, pelo visto sua dedução é boa, pois os dois avançam contra o homem, mas o mesmo parece não se preocupar, e dá até risadas, e de repente a dupla cai na armadilha, nesse momento uma pergunta vem à tona, como ele pode sobreviver nessa situação, sendo um mero humano? A razão é simples, Park está queimando de raiva neste exato momento, porém depois de um tempo ele manteve a cabeça fria, e começou a resolver a situação, no caminho o Park encontrou vestígios de animais, e um ambiente adequado para armar uma armadilha, com uma ferramenta altamente eficiente, a cabeça do homem começou a girar rapidamente, e eventualmente encontrou a melhor conclusão, sendo uma armadilha, pois ela garantia sua comida, segurança, e até para escapar da floresta, a dupla ainda está caindo na armadilha, E o prota comenta que tem feito armadilha todos os dias, portanto a área está cheia de armadilhas, nesse momento a dupla usa suas armas, para cortar as madeiras com pontas que estavam no solo, e logo em seguida já pulam para atacar Park, mas o homem sorri, dizendo que havia um cara que pensou que poderia escapar de sua armadilha, e antes que ele percebesse ele foi pego em outra, nisso Nilaria é atingida por um tronco enorme, e arremessada para longe, Dora assustada chama o homem de maluco, e em segundos Park já está em sua frente atacando, já era tarde, E a dupla foram amarrados pelo prota, Dora diz estar com dor de cabeça, e se pergunta quanto tempo está desmaiada, ela vê que sua companheira está a seu lado amarrada, e desacordada, e pergunta se ela está bem, mas logo ela acorda gritando em seu ouvido, ao acordar, Nilaria chorando diz que elas estão condenadas, e que vão morrer por serem descuidadas, Dora pergunta o que ela quer dizer, pois só abaixou a guarda por um segundo, Nisso Park aparece e pergunta se elas dormiram bem, chegando mais perto, ele diz que pela reação delas, provavelmente elas não entendem, Nilaria apavorada diz que acha que vai morrer aqui, mas Dora manda ela se acalmar, a loirinha não consegue se acalmar, pois pensa que será morta, e Dora a responde que se ele quisesse isso, já teria feito, Park diz para elas prestarem atenção, e começa a fazer mímica dizendo que está presa aqui, e que quer sair, portanto precisa de cooperação, por incrível que pareça isso deu certo, porém Dora não quer o ajudar, nisso Park pega seu rosto, e diz que não estava pensando em usar esse método, e com antecedência, diz a garota que esse não é um líquido comum, ele já até fez isso para tirar sarro dos seus juniores, o homem então diz que é seu novo molho picante de frango, mas ainda não usou isso, pois não encontrou nenhuma galinha, Dora chega a soar após ter esse molho em sua boca, chegando a abaixar a própria cabeça, e logo em seguida grita de dor, Nilaria fala para sua capitã sair dessa, e ao olhar para o lado, vê o Park com o molho perguntando se ela vai cooperar, mudando de cena vemos um vilarejo, nele uma mulher bem parecida com a deusa aparece, em sua frente está cheio de velas, como se fosse uma invocação, e após as velas se apagarem, uma energia sai da testa da imagem da deusa, e a mulher fica surpresa ao ver a parha, voltando para a dupla, Park está em cima de Dora, e ela exclama que não vai se submeter a ele, Nilaria observa isso, e o chamando de demônio diz como ousa, o homem sorrindo então pergunta se ela quer provar o molho, que faz a garota se curvar e pedir desculpas, Nilaria fazendo mímica, pergunta se elas só precisam guiá-lo para fora da floresta, Park em cima da Dora apenas fica pensando em algo, mas logo algo surge em sua mente, e ele começa a sorrir, a dupla fica assustada, e o homem chega perto da loirinha, dizendo para ela o levar para sua cidade, Já de manhã na vila, três pessoas estão em volta do fogo, a mulher parecida com a deusa, pergunta aos dois se foi um erro mandar só as duas para a missão, o velhinho A responde que por mais que elas tenham uma personalidade estranha, elas são suas melhores alunas, portanto não precisa se preocupar, nisso uma mulher aparece, e a chamando de mestre diz que a capitã Dora e a Nilaria estão de volta, deixando a mulher mais calma, do lado de fora, soldados gritam para parar, nisso vemos Park usando a loirinha como refém, E Dora logo abaixo diz, que há uma boa chance de lidarem com ele aqui, os soldados olham para o homem, e ele está com um molho bem próximo a boca de Nilaria, logo aparece a estátua da deusa, e o homem a observa, voltando um tempinho atrás, as garotas estavam conversando e citavam o nome de Pahlia, Park diz não entender nada do que elas falaram, mas com certeza ouviu elas falarem de Pahlia, o homem se pergunta porque não pensou nisso antes, pois esse mundo poderia ser de Pahlia, Park do nada faz uns movimentos com a garota a jogando para cima, Mas logo a segurava com o molho perto de sua boca, de volta ao presente o Park está segurando Nilaria, e indo em direção a estátua da deusa, ele então joga a garota para o menino que estava ao lado, e os soldados começam a avançar para o atacar, nisso o Park diz que nesse momento vai segurar essa humilhação, e fecha as mãos como se estivesse chamando pela deusa, todos olham surpresos para ele, e se perguntam se ele está rezando, ele com os olhos brilhantes, diz ser o guerreiro que Pahlia enviou, deixando todos confusos sobre o que fazer, Nesse momento a chefe aparece dizendo para se afastarem, e que recebeu um oráculo hoje, nele dizia que em breve haveria uma grande escuridão, porém iria enviar um guerreiro para guiá-los, as pessoas se assustavam com a notícia, se perguntando se esse homem é o guerreiro, e que faz muitos anos que não recebem um oráculo, contudo a mestre diz que ele pode ser o guerreiro, ou a grande escuridão de que Pahlia falou, Do nada uma voz surge dizendo que encontrou o Prota, e que talvez ele consiga deterpar-lha, pois eles tem que pará-la, irritada, Dora pergunta porque a chefe não lidou com ele imediatamente, aliás ela mesmo disse, que ele poderia ser a grande escuridão, a mulher diz que entende o ponto de vista de Dora, mas não importa o que ela diga, eles não podem ignorar o oráculo, Dora pergunta se ela realmente vai tratá-lo como um guerreiro, e a mulherá responde que não é bem assim, pois ela está pensando em fazer um teste de guerreiro, nisso a chefe fala que Karim está de volta, esse cara é um dos poucos hankers do clã Hang, sendo considerado o mais forte em termos de força física, e tendo seu poder de luta reconhecido no continente, resumindo ele é alguém considerado um hanker, a chefe então diz que quer fazer uma batalha de Park contra Karim, e será testado por suas credenciais de guerreiro, dentro de uma tenda Park está sentado, e diz que está sob sucesso, suspeita, e se pergunta se suas habilidades de atuação não estão funcionando, ele até pensa em fugir, e comenta que com essa pá provavelmente ele consegue se safar, quando ele estava prestes a cortar o telhado, uma energia aparece e diz que é um prazer conhecê-lo, ela se apresenta como deusa, e diz que veio visitá-lo, mas sem misericórdia, ele dá uma pasada nela, ele pergunta pra essa coisa o que está fazendo aqui, pois ele acha que isso é parha, o que mais parece ser uma munição, se pergunta que tipo de personalidade é essa, e também diz que não é parha, o Prota simplesmente não liga para isso, pois afinal de contas essa coisa é uma deusa, apesar de estar enfurecido, ele se acalma e diz que vai deixar ela falar, o que parecia ser ela na verdade é ele, então ele se apresenta como Marley, e diz que o Prota quer se vingar de Parha, por tê-lo mandado para esse lugar, e por motivos pessoais, Marley está disposto a ajudá-lo, Parque pergunta a ele porque que ele é uma bala, ele diz que se transformou em uma arma que ele conhece, mas ao tentar se transformar em uma arma poderosa, ele foi traído por parha, e privado de todas as suas forças, Parque chama ele de inútil, e um velho aparece chamando ele para o acompanhar, porém Parque o responde com um entendido, o velho fica surpreso com isso, pois ouviu dizer que esse homem não podia se comunicar, e logo pergunta se pode falar sua língua, Parque fingindo, diz que a Deus ele concedeu a capacidade de se comunicar, como recompensa por superar a primeira aprovação, com isso o velho diz para ele sair quando estiver pronto, e que estarão esperando por ele, quando o velho sai, Marley pergunta a Parque se ele acha isso útil, e o mesmo o responde que isso é bom, e pergunta se tem outra habilidade, Marley então responde que lhe dará mais uma, assim que construírem confiança um com o outro, por fim Marley pergunta se devem unir forças, e Parque aceita, nisso seu novo companheiro se torna um colar, que fica em seu pescoço, Mudando de cena, nos é mostrado Parle aparentemente preocupada com algo, e um homem com asas pergunta se a Deusa o chamou, a Deusa diz a ele que não consegue mais ver Parque, e para ele descer agora e verificar a situação, neste momento, a plateia está indo à loucura com a luta que está prestes a acontecer, enquanto Parque está sem entender muito bem a situação, a chefe diz para o homem, que eles não conseguiram decidir qual deles Parque era da profecia, e querem ter a certeza de que ele seja um guerreiro, portanto decidiu fazer um teste de guerreiro, A mulher diz que ouviu dizer, que ele foi abençoado com a habilidade de comunicação, e se ele a entende, ele então diz a moça que não sabe o que é um teste de guerreiro, mas basicamente é só um duelo, Dora e Nelari também estão na plateia para ver a luta, e Parque responde a chefe que isso é loucura, e está tudo pronto para começar, e a mulher chama o oponente do Prota, os dois se olham, E Karim pergunta se ele não é o guerreiro da deusa, deixando todos de boca aberta, Parque começa a ficar com o rosto escuro, mas fazendo uma cara de coitado, pergunta porque todo mundo está duvidando dele, quem o chama de sem vergonha, e se ele já se viu no espelho, e logo fala sobre seus olhos, ele diz que não importa o quão inocente Parque pareça, seus olhos estão cheios de ódio, Quem acrescenta que ele pode ter sido capaz de enganar os outros, mas não a ele, Parque com a mão no peito, diz que este também é o julgamento que Paria trouxe sobre ele, quem acha isso engraçado, e diz que com base na aparência das roupas do homem, ele deve ter vindo de um mundo diferente, e por algum motivo ele foi punido por Paria, e banido para a floresta, nisso ele foi até a aldeia, afiando sua lâmina no caminho para se vingar de Paria, por fim quem pergunta se está correto, e Parque em seu pensamento diz que isso é muito preciso, chegando a ser assustador, Respondendo o que Kim disse, o ex-militar pergunta ao homem se ele tem alguma evidência disso, o monstrinho pergunta ao Parque, se ele sente água ao olhar para o seu corpo, pois seu corpo possui a maior inteligência dessa cidade, e ele acrescenta que se sobressai mais em psicologia, portanto recomenda que encare a realidade, e olhe para si mesmo, Parque se pergunta o que isso tem a ver com o corpo dele, e comenta que com o poder que Paria lhe concedeu, ele não tem escolha a não ser provar isso, e Kim se prepara para lutar, nos é dito que existe um ditado no exército, Sobre que um soldado pode derrotar um inimigo sozinho, um soldado raso pode derrotar sozinho dois inimigos soldados, já um cabo pode derrotar três soldados inimigos sozinho, e um sargento pode derrotar quatro inimigos sozinho, Se isso for verdade, três dias se passaram desde que Parque foi dispensado do exército, sendo agora um ex-sargento, a pergunta então é, o quão forte ele é, será que ele pode aniquilar um pelotão inimigo sozinho? Mas não, ele está além disso, Parque com sua super velocidade avança contra Kim, e acerta uma pasada na cabeça do homem, Dora se pergunta se até mesmo Karim não pode vencê-lo, e Parque diz que acertou direitinho, mas Karim logo pega sua perna, e diz que isso é decepcionante, ele pergunta ao ex-militar se esse é todo o seu poder, e o joga contra o chão, Karim comenta que com apenas tanto poder e tanta inteligência, porque ele persuadiu todos a acreditarem que seja um guerreiro, Nisso Parque se levanta, e fica frente a frente com um homem, que logo o desferia um ataque, mas que era desviado com sucesso, Parque aproveita a brecha para atacar, e faz um corte no abdômen do monstro, Kim diz que isso só faz cócegas, e dá um soco em cheio na barriga de Parque, o jogando para longe, sem dar tempo, Kim já faz outro ataque, mas ambos conseguem acertar, Parque rapidamente desfere um golpe contra Kim, mas é parado sem dificuldades, nisso Kim consegue segurar a pá, e puxa o prota dando uma sequência de socos, que chega até sangrar o homem, Kim diz para si mesmo se controlar, pois ainda falta muito tempo, mas o prota sem ligar para isso, cospe sangue no rosto de Kim, e ataca com sua pá dizendo que vai arrancar os olhos do monstro, Kim desvia e acerta um poderoso soco no Parque, ele comenta que já disse ao ex-militar que seu corpo possui a maior inteligência dessa cidade, e que já descobriu o padrão de seu ataque, Parque em seu pensamento diz que eles ainda nem começaram, e já está quase desmaiando, de repente uma voz grita sargento, que faz o homem finalmente manter a consciência, Kim neste momento vai o atacar com sua perna, mas o ex-militar consegue ir para trás sem receber o ataque, Marley pergunta ao sargento se ele está bem, e Parque pergunta se realmente parece que está bem, Marley pede desculpas, e diz que assistiu a luta mais cedo, e pensou que ele nunca poderia ganhar, então se preparou para isso do seu jeito, ele lembra o sargento sobre contar suas outras habilidades, quando a confiança dos dois aumentarem, e essa habilidade ele vai mostrar agora, de repente uma energia negra com partes avermelhadas, começam a se envolver no corpo de Parque, nisso Kim se pergunta o que é isso, pois tinha certeza de que ele estava prestes a perder a consciência, ele acrescenta que não pensou que Parque seria capaz de exalar essa aura horrível, Um pouco da história de Kim nos é contada, e a vida dele foi cheia de batalhas, e sempre reage com sensibilidade ao cheiro do perigo, ele liderou muitas batalhas para a vitória, mas isso só foi possível graças a cautela de Karim, de todas as batalhas de Kim, essa é a primeira vez que ele sente essa aura terrível, Parque machucado dispara Marley que é grato por confiar um ao outro, mas Marley não acha isso, e comenta que só vai o ajudar porque se ele morrer, ele também morre, Parque fala para Bala que ele tem estado tão ansioso, que deve ser uma grande habilidade, Mas no momento não recebe nenhuma resposta, voltando a luta, Parque fala consigo mesmo que é apenas um tiro, e logo em seguida solta um grito, agora temos um flashback dos tempos e que o Prota estava no exército, e estava atirando, logo um homem chama pelo Parque, e pergunta o que ele está fazendo, o homem acrescenta que nunca viu nada como sargento nas forças armadas, e muito sério perguntou qual era o seu segredo, mas em segundos o homem já está alegre, dizendo que o Parque sempre acerta o alvo com extrema precisão, Após vermos essa lembrança, Parque diz que ele o assustou, até Marley fica preocupado com a situação, e o Prota diz que apenas um tiro em Kim já será o bastante, Kim olha para o Parque surpreso, e vemos que o Prota está cercado por chamas, com sua mão ele aparenta segurar o fogo, e Kim aparentemente está assustado com isso, pois não consegue sentir o fluxo mágico, o monstro irritado pergunta o que é isso, e se ele está dizendo que este é o verdadeiro começo da batalha, Parque com uma arma o responde que não, e sim que este é o fim, Kim se pergunta se isso é um ataque de longo alcance, e Parque está pronto para atirar, o monstro se movimenta para desviar, e focado Parque pergunta se a previsão dele é mais rápida que a velocidade do som, finalmente um disparo é feito, e acerta Kim cheio, as pessoas ficam surpresas com o que aconteceu, e Marley volta a ser uma munição de volta, a dupla e a chefe também mal conseguem acreditar no que estão vendo, Kim agora está ajoelhado e derrotado, enquanto Parque levanta seu braço como um sinal de vitória, o ex-militar comenta que sem a proteção de parha, o final teria sido diferente, por fim ele diz que é um guerreiro, e se acreditam nele agora, as pessoas começam a dizer que nunca viram uma arma assim, e porque os olhos do guerreiro são assim, até a chefe comenta que tinha certeza que venceriam, e de repente um grito surge, e sim veio de Kim, Parque se pergunta se errou o tiro, e Kim mirou em seu ponto vital, tendo certeza de que acertou, Kim enfurecido começa a gritar, para os guerreiros de Hang o ouvirem, ele diz que com toda sua honra, este homem de acordo com a profecia de Paria, é a própria escuridão enviada a este mundo, a chefe levanta sua mão, e temos outro flashback dessa mulher dizendo a um homem, que 1 a 10, ou 1 em 100 milhões de resultados inesperados podem acontecer, após a fala de Kim, os soldados se preparam para atacar Parque, que fica sem entender o que está acontecendo, o monstro exclama para atirarem o fôlego do Prota, e em seguida guerreiros de tudo quanto é lado estão indo para cima de Parque, neste momento um fogo surge sobre a arena, e vemos o homem que Paria mandou verificar a situação, Brown fala o nome de Marley, e se pergunta se a razão pela qual a deusa, não foi capaz de observar o sargento Parque, foi por causa daquela deusa suja, ele supõe que Marley ainda tinha algum poder sobrando, e que irá relatar a Paria primeiro, em uma velocidade incrível, Brown chega até a deusa em segundos, ela pergunta o que aconteceu com Parque, e Brown diz que Marley está de volta, aparentemente com algum poder sobrando, isso deixa a deusa brava, e voltando ao normal, ela comenta que a Marley atual é como um inseto fraco, outra mulher aparece e concorda com Paria, dizendo para focar na missão, neste momento Paria se levanta, e vemos duas energias negras em volta da deusa, a mesma diz que está na hora, e é para começar, nisso a deusa comenta que o mundo de Marley será dela, e as duas energias se chocam, por fim a mulher diz que é tudo para você minha criança, voltando para a arena, os guerreiros estão indo em direção ao parque, e estão preparados para atacar, nisso os dois mundos começam a se chocar, e rachaduras no espaço-tempo aparecem, o Prota fica assustado com isso, e uma mão aparece em uma das rachaduras, o Prota e os outros estão apavorados, e o monstro finalmente se mostra, junto dele, outros seres estranhos começam a sair da rachadura, um avança contra três soldados, mas Dora é rápida e corta a criatura ao meio, ela se pergunta o que é isso, e se Parque que invocou essas criaturas, Parque também se pergunta o que é isso, e quer fugir, nisso ele observa a batalha, e comenta que até agora todos os olhos estavam virados para ele, então não poderia fugir, o ex-militar fala sobre uma habilidade que aprendeu no exército, e se pergunta sobre usar o manto, não podendo esperar mais, ele diz que vai ter que se lembrar de suas lembranças dessa época, mudando de cena para um quartel, o sargento pergunta onde está Parque, e para o primeiro pilotão traseiro Prota, um dos homens diz que o líder do pilotão está desaparecido, e o outro comenta que ele estava aqui há pouco tempo atrás, nisso os homens começam a procurar pelo sargento Parque, mas ele fica mudando de lugar várias vezes, deixando os furiosos, isso foi o suficiente para se lembrar da habilidade única do sargento Parque, sendo o manto, Dora ainda está no campo de batalha, e se apavora ao pensar em algo, a garota então diz sem chance, e vemos a pá de Parque no chão, a menina não consegue acreditar que tinha tantas pessoas, mas ninguém ouviu fugir, neste momento o Parque já está no meio do mato, ele realmente conseguiu dar fuga, e pergunta a deusa do cigarro, no caso Marley, para começarem suas aventuras, o problema é que a deusa não está o respondendo, e o Prota se pergunta se ela está dormindo, ou se seu poder está esgotado, ele então conclui, que algo aconteceu com o Marley, e a munição começa a liberar fogo, ao se expandir, Marley fica com uma forma monstruosa, e enforca o homem, dizendo para ele não fazer sons estranhos, nisso ela finalmente fica em sua verdadeira forma, e meu Deus, ele a trata no masculino, e na outra hora ela aparece como mulher, resumindo ela é mulher, então vamos continuar a história por obsérquios, já mais calma, Parque fala que ela o sufocou porque disse algo nojento, e se isso não era demais, Marley então pergunta ao homem se ele sabe o quanto ela aguentou até agora, mas Parque em seu pensamento, diz que não faz nem um dia desde que se conheceram, o homem diz para ir em frente, e que pela aparência da mulher, sua força já deve estar de volta, A moça não gosta disso, e diz que a razão pela qual veio até ele, é para impedir o plano de Parley de unir seus mundos, mas acabou acontecendo antes do esperado, Parque gritando diz para ela se acalmar, e surpreso pergunta a ela se aqueles monstros que apareceram, não foram invocados por ela, e se por acaso Marley está achando que Parley os enviou, calma ela pede desculpas, se eles fizeram Parque se sentir desconfortável, mas ele está sendo rude ao falar isso, ela acrescenta que eles não são monstros, e sim seus filhos, O homem surpreso com isso, pergunta se Parley não levou a pena seu poder, como levou seu mundo embora, Marley visivelmente triste e irritada, diz que queria proteger seus filhos, mas a única coisa que ela pôde fazer, foi reabsorver seus filhos mortos, Parque assustado pergunta se o mal que eles disseram para derrotar, eram os habitantes do mundo de Marley, de repente um barulho surge, e o homem está atrás de uma árvore segurando sua respiração, nervoso ele se levanta para espionar, e Parque já está ao seu lado sem que ele perceba, ao olhar para o lado, o homem desmaia de medo, Parque levanta o homem, e dá tapinhas em seu rosto para acordar, mas o homem em seu pensamento, fala que se acordar certeza que vai morrer, o ex militar comenta que ele não está acordando, e como não há nada que ele possa fazer, eles não podem perder tempo e devem ir embora, o homem já feliz que vai viver, fica apavorado ao ouvir que Parque vai matá-lo, ele então apavorado diz que já está acordado, e Parque sendo engraçado pergunta porque ele não roncou, pois assim é fingir que estava dormindo, o homem muito assustado pede para não matar, e o sargento diz que depende da sua resposta, com o rosto sombrio, Parque pergunta ao homem o que ele ouviu, o rapaz diz que não ouviu nada, mas o sargento sabe que ele ouviu tudo, o prota diz que mesmo que um pilotão se movesse, eles não seriam capazes de o encontrar, então como esse homem encontrou seu disfarce, outro homem aparece atrás de uma árvore, e Parque fala que a pá era inconveniente para escapar, por isso que deixou para trás, então por que raios ele trouxe? logo o sargento também pergunta se eles pretendiam o matar, o homem está mais calmo, e diz que primeiro vai esclarecer o mal entendido, uma aura verde começa a sair de seu corpo, e ele diz que acabou de usar uma técnica de transformação, para se infiltrar na aldeia, ele acrescenta que não é da aldeia, e que veio de um lugar que odeia a fé Parliana, e também que é um espião, o homem se apresenta como Jun, sendo contra a fé Parliana, e também um espião, nisso ele fala um pouco sobre o passado, uma mulher aparece, e Jun diz que recebeu ordens para se infiltrar na aldeia Hang sozinho, o homem comenta que é claro que concordou em fazer isso, e com sua habilidade especial de transformação, começou a missão rapidamente e secretamente, ao correr pela floresta, percebeu que havia um homem, Jun dizia que essa era uma área restrita, mas de alguma forma tinha alguma pessoa aqui, o lobo ficava observando, e se perguntava o que esse homem estava fazendo, neste momento o parque gritava, para superar nossa juventude juntos, à medida que arrastamos este tronco, Jun se apavorava ao ver aquilo, mas voltava a correr, pois antes de tudo a missão é sua maior prioridade, chegando na vila, Jun já estava em sua forma normal, e conseguiu executar a missão sem problemas, sentado ele dizia que é uma colheita muito grande, e tem que voltar agora, Acontece que barulhos deram para ser ouvidos, e ao ver o que estava acontecendo, era o homem de antes segurando uma guerreira, Jun diz que no momento em que se encontraram novamente, tudo começou a cair, e vemos todos os acontecimentos, desde a hora que a chefe recebeu o oráculo, até os filhos de Marley aparecerem, Jun comenta que tudo que o parque fez foi chocante, e tudo isso aconteceu em um dia, naquela situação em que se abriram rachaduras, Jun também se perguntava se deveria fugir, E ao se preparar para ir embora, ele pensou que aquele homem poderia ser de grande ajuda, a organização, Jun no meio da batalha, diz que é pecado ser competente, e correr atrás de Parque, agora no presente, Parque está apertando a cabeça de Jun, e diz que por ele ser um espião, é mais suspeito ainda, a deusa pega o braço do sargento, e diz que assim vai matá-lo, mas Parque a pergunta quem se importa com isso, neste momento Jun está apavorado, e Parque diz a deusa que esse homem afirmou, que poderia se transformar, Então esse também pode ser seu rosto falso, ele acrescenta que seu ódio pela religião parleana pode ser uma fachada, e não tem tempo para descobrir a verdade, por fim Parque pergunta a deusa se não é melhor matá-lo, e Marley concorda, pois ele é insignificante demais para ela, o espião pedia para esperarem um minuto, e dizia que se o matassem, iriam se arrepender, o sargento olhava a sério sem entender, e Jun falava que nesse ritmo, em breve conhecerão sua morte, Parque perguntava ao Jun, se ele achava que poderia o intimidar, E o mesmo respondia que o prota não conhecia esse lugar, o homem exclamava que quando as coisas se resolverem, em breve isso será relatado ao império, e não vai demorar muito para que em todos os cantos do país, os rostos dos dois, estejam nos cartazes de procurado, o homem diz que Parque será marcado como o diabo do oráculo, e que Karim ainda está vivo, sendo um soldado implacável, eles vão caçar Parque até ficar sem fôlego, e Jun pergunta que nessa situação, quanto tempo ele acha que pode sobreviver sem qualquer informação, Parque sorrindo pergunta, se isso muda se mantivermos o homem vivo, Jun dizia que sim, e que era um espião genial, ele acrescenta que na situação em que o prota se encontra, quem precisaria mais dele do que Parque, o sargento olhava com uma cara de psicopata, e se aproximava rapidamente de Jun, ele diz que parece haver muitas coisas escondidas, por trás de suas palavras provocativas, e que gosta disso, Parque chama por Marley, e diz que ela foi roubada de seu mundo, e pergunta se ela não vai ficar simplesmente sentada, como uma boba nessa situação, brava Marley o responde que ele não sabe como ela se sentiu, quando teve que absorver seus filhos falecidos, sorrindo ele exclama uma deusa que perdeu tudo, e um espião autoproclamado suspeito, duas pessoas aparentemente obsoletas, no entanto o Parque diz ter um plano, e diz que estão indo em uma aventura, o prota está indo por si mesmo, a deusa por causa de seus filhos, e o homem por causa da organização, sorrindo o prota diz para começar essa aventura, Os dois planetas colidem e a deusa Parleia está satisfeita com o sucesso, ela ordena que White mostre a ele ao redor, e um homem de jaqueta preta vira a cabeça para a voz da deusa, é revelado que ele é Kim Shin, que testemunhou a morte de Par, Kim pergunta se é um sonho, mas Parleia informa que este é um novo mundo e não um sonho, Kim continua resmungando para si mesmo, muito focado na situação atual, o que o faz? Ignorar o discurso de Parleia, Parleia então restaura as memórias de Kim, e ele percebe que já faleceu em seu mundo, ele acredita que isso não é um sonho, afinal, Parleia informa que Deus lhe deu essa chance por sua misericórdia, e que ela pode levá-lo de volta ao tempo anterior à morte de Par, mas com uma condição, Kim concorda com isso, apesar das dificuldades que isso pode trazer, e aprecia a oportunidade dada a ele por Deus, a condição estabelecida pela deusa Parleia é que Kim deve se tornar um guerreiro e eliminar todos os mares, enquanto isso, uma mãe e seu filho caminhavam para casa, conversando sobre a aula que o garoto tinha aprendido quando uma criatura enorme quebrou a barreira e se chocou contra o império, as pessoas começaram a fugir com medo, mas Kim caiu do céu, direcionado para a criatura, antes disso, no céu, Parleia deu a Kim o poder de se tornar um guerreiro digno, ela disse a ele para não ter medo deste novo mundo, pois White seria seu guia, de volta ao presente, Kim sentiu um imenso poder fluindo em seu corpo, e White se transformou em uma espada que permitiu a Kim usá-la para pousar no império, ele disse ao povo para não se preocupar, pois o herói os protegeria, enquanto isso, na entrada do império, Parque e Junho se disfarçaram de padre e uma freira, o guarda verificou se eles estavam no posto de procurado, mas Parque e Junho apenas sorriram para ele, no passado, eles discutiram sua aventura, a ideia de Parque era ir direto para o império, e Junho o chamou de louco, Parque queria lhe ensinar uma lição de que era melhor ir direto para a toca do inimigo se você soubesse que seria perseguido de qualquer maneira, Junho concordou em cooperar com Parque no caminho para o império, de volta ao presente, o guarda estava feliz que o padre tivesse vindo para o império, e eles conseguiram entrar sem dificuldade, Parque ficou surpreso por ser tão fácil entrar, e Junho mostrou sua maquiagem e habilidades de sorte, o que lhes permitiu passar para o império facilmente, Parque ficou aborrecido, mas também achou que Junho era uma pessoa prestativa, de repente, uma criança esbarrou em Parque, e ele agiu gentilmente com a criança, o que surpreendeu Junho, pois ele nunca tinha visto Parque sendo doce antes, depois disso, Parque encontrou uma boneca no chão, e era do garoto, Parque disse ao garoto que havia deixado cair a boneca e, ao verificar a boneca, percebeu que o rosto da boneca era tão familiar para a pessoa que ele conhecia, que era o próprio Kim, no esconderijo de Junho, Parque olhou com raiva para o boneco, As pessoas do império disseram a eles que o boneco era o guerreiro, e os informaram sobre o incidente onde monstros estavam aparecendo do nada do céu, o guerreiro e o anjo salvaram suas vidas, Junho disse a Parque para não se preocupar muito, Parque esperava que o herói viesse e confessasse que originalmente era um candidato a guerreiro, Marley e Junho ficaram surpresos que sua personalidade destruída fosse um guerreiro, Parque sabia que não era um guerreiro, então deve haver um novo cara que se tornou um novo guerreiro, Ele olhou com raiva para o boneco, esmagou-a e pensou que tinha um mau pressentimento sobre isso Depois disso, Junho perguntou qual era o próximo plano Parque pensou que se não fosse pela ajuda de Marley, ele teria morrido nas mãos de Karen Parque planejou que lhe faltavam informações e poder, então ele precisava da ajuda de Junho para encontrar um lugar onde ele poderia crescer secretamente sua força De volta à catedral, o guerreiro estava parado em frente a uma estátua parecida com Parlia Um cara de cabelo lilás se aproximou do guerreiro e disse a ele que alguém queria vê-lo, porque essa pessoa sabia sobre a identidade do demônio A pessoa se aproximou do guerreiro e mostrou seu rosto, era a Capitã Dora Dora reconheceu o guerreiro como um verdadeiro guerreiro porque ele tinha uma energia divina fluindo nele Ela pediu um favor ao guerreiro, ela precisava do guerreiro para se vingar de seu Júnior que entrou em coma E ela queria se juntar ao grupo do guerreiro Na arena de luta subterrânea, um homem de pele azul entrou na arena Todas as pessoas torceram por ele e fizeram suas apostas O próximo desafiante, chamado Tigre Campeão, era na verdade Parque com pintura de soldado em seu rosto Marley e Junho sentaram-se na plateia para assistir a partida Quando a partida começou, o cara de pele azul estava prestes a socar Parque Parque mostrou uma cara de surpresa, mas de alguma forma a partida terminou rapidamente com Parque derrotando O cara de pele azul e grita Próximo, outro oponente pisa no chão e começa a chutar Parque Mas ele contra-ataca rapidamente, com um golpe no peito, derrotando-o A multidão aplaude ao testemunhar as habilidades imbatíveis do novo cara Parque leva para casa o prêmio em dinheiro e comemora com Marley e Junho durante uma refeição De repente, um homem entra e reconhece Parque da luta Ele elogia Parque por seu desempenho e se oferece para comprar uma bebida de proteína para ele Ele pergunta se Parque é de Manvoel, um lugar onde vivem pessoas como ele Incluindo muitos criminosos procurados O império os trata como lixo e os ignora O homem avisa Parque para ter cuidado com Friday Um lutador de nível A e o mais forte da arena subterrânea que voltou ao império De repente, um homem pesado entra e empurra o garçom, exigindo mais frango frito Ele repreende o garçom por interromper seu tempo sagrado de frango e cerveja No barinho, Junho apresentou o lutador Friday Como o oitavo lutador do ranking da lista de classificação a Junho também mencionou Que Karen ficou em décimo lugar na lista O que significa que Friday foi muito mais forte que Karen Marley perguntou a Parque se ele precisava de ajuda Mas Parque não tinha nenhum pedido específico No entanto, ele tinha um plano engraçado em mente Enquanto isso, em um restaurante na Rua dos Fundos Friday saboreava sua refeição de fritas douradas de frango e cerveja Quando Parque de repente se sentou e pediu algo para comer Friday se sentiu insultado pela intrusão de Parque e o chamou de tigre campeão Como Friday sabia sobre a identidade de Parque como lutador Parque decidiu ir direto ao ponto e pedir uma luta Friday explicou que luta em arenas underground Porque o sabor do frango depois de uma vitória é muito especial Ele pensou que Parque era um lutador inútil e pediu que ele fosse embora No entanto, Parque o provocou dizendo que a pizza era mais nutritiva do que as fritas inúteis de frango Friday ficou com raiva e Parque o desafiou para uma luta na próxima partida da arena subterrânea Parque insultou Friday, dizendo que se ele ignorasse o desafio Isso significaria que a pizza tem gosto melhor que frango A multidão achou que Parque estava louco e com vontade de morrer Enquanto Friday estava impaciente e queria lutar imediatamente Mas Parque o provocou dizendo que se fizesse isso agora, viraria mesa O que faria cair o frango frito? Isso fez com que Friday se acalmasse E ele chamou Parque de mesquinho e parou de tentar arruinar seu frango frito Parque o lembrou que a partida seria em uma semana e saiu do restaurante Rindo Quando Parque chegou ao esconderijo de Junho, Junho perguntou onde ele estava Parque respondeu que havia combinado algo com Friday E os dois riram de como era fácil para ameaçá-lo com frango Junho explicou que Friday viajou pelo país por quase 10 anos Reunindo cerca de 300 chefes para estudar as habilidades de cozinhar frango e cozinhar frango para ele Parque também adorava frango e Junho percebeu que estava arrependido de sua decisão de ameaçar Friday com ele Junho perguntou a Parque por que ele fez isso Pouco depois, Marley entrou na sala e disse a Junho que Parque não era uma pessoa estúpida Parque pediu que confiassem nele, prometendo mostrar-lhes algo incrível Uma semana depois, chegou o dia da luta e os dois lutadores se enfrentaram Parque estava concentrado e Friday perguntou a ele Você está com medo? Parque respondeu Calha a boca, estou apenas me concentrando O locutor declarou que a batalha de hoje seria lendária Parque chutou Friday, segurou sua cabeça e o jogou no chão Ele disse na sexta-feira que seria muito cedo para perder a partida Friday se irritou e disse Hoje a cerveja e o frango vão estar deliciosos Atacando Parque fortemente A luta continuou enquanto os dois oponentes anteriormente derrotados por Parque assistiam maravilhados Eles nunca esperaram que Friday usasse seu poder secreto na partida De repente, o corpo de Friday começou a brilhar e ele ganhou as propriedades do ácido carbônico Ele atacou Parque com um tiro brilhante que o fez voar E então ele se impulsionou para frente e deu um golpe em Parque Embora Parque conseguisse ficar de pé, sua boca começou a sangrar Ele se lembrou do ensinamento de junho de que agitar uma bebida carbonatada libera seu poder Mas também deixa o usuário indefeso Parque aproveitou a oportunidade para agarrar a cabeça de Friday e derrubá-lo Friday se levantou e voou no ar, aterrissando no chão com grande força Parque se esquivou do ataque de Friday e se preparou com confiança para contra-atacar Mas falhou e levou um golpe na cara Todos assistiram enquanto Parque continuava a sorrir, apesar dos golpes que recebia Ambos os lutadores correram um para o outro para atacar E Parque se defendeu enquanto Friday mantinha perfurando Parque esperou o momento certo No entanto, quando ele estava prestes a atacar, seu corpo começou a ficar tonto Friday revelou que ele havia espalhado muito espumante em seu corpo E seu último golpe faria com que o brilho dentro do corpo de Parque explodisse O corpo de Parque explodiu e ele ficou ferido e caído no chão Parque cai no chão, com o corpo gravemente danificado e incapaz de se defender Junho e Marley estão preocupados com a situação Friday diz que isso não teria acontecido se Parque não tivesse humilhado a galinha Friday então elogia Parque, afirmando que foi a melhor luta que ele fez em algum tempo De repente, surge uma aura negra e Friday começa a sentir medo Ele se vira para olhar para Parque e está tentando se levantar Parque havia desagradado a deusa Parli e foi enviado para baixo sem qualquer habilidade Agora despertou alguma magia em seu corpo Friday está congelada de medo e não consegue acreditar que Parque sobreviveu ao gol Ele corre em direção a Parque novamente e tenta atacá-lo Mas Parque dá um soco em seu rosto Friday gira no ar e cai no chão, com a boca sangrando Ele está prestes a socar novamente, mas Parque o chutou no peito Quebrando as costelas de Friday e enviando-o para o ar Parque se aproxima de Friday e pisa em sua cabeça, rindo maldosamente, assustando o público Marley e Junho percebem que algo está errado com Parque Friday entende a condição de Parque, que é sobrecarga de mana Junho acha que está é uma condição genética rara que ocorre duas vezes no mundo Onde um indivíduo nasce sem magia, mas a ganha E sua mana e energia vital são consumidas, eventualmente levando à morte Friday grita com Parque, dizendo que não vai deixá-lo morrer por causa da sobrecarga de mana E ele quer matá-lo com as próprias mãos por humilhar sua galinha No entanto, Parque diz a Friday que é ele quem vai levar uma surra Marley vê a situação e fala com Junho, perguntando se era isso que ele queria mostrar a ela e ela fica indignada Marley gritou, essa é toda a vingança que você queria Parque percebeu seu erro e sabia que não poderia morrer agora Ele se lembrou de como a deusa Parley o tratou, o que o deixou com raiva Parque começou a se socar várias vezes Depois de algumas porradas, Parque conseguiu voltar ao normal e pediu para Friday continuar o lutar Friday ficou surpreso e sorriu Ele entendeu que Parque estava usando sua própria magia para se atingir para parar a sobrecarga de mana Friday disse a Parque que ele era o cara mais louco que já conheceu e o avisou que ele faria qualquer coisa para derrotá-lo agora Parque usou sua mana para cobrir seu corpo e ficou em posição de luta Friday usou seu espumante para derramar em seu corpo, energizando-se pronto para lançar seu tiro mais forte Ele imediatamente correu atrás de Parque e estava prestes a atacá-lo quando Parque percebeu que não o fez ter tempo suficiente para evitá-lo Ele acertou um soco no punho de Friday de frente Parque parecia dominado por Friday, mas ainda estava sorrindo Parque então usou sua mana para fazer uma pá como arma com a mão esquerda Friday ficou surpreso com a intenção de Parque de derrotá-lo com seu corpo meio aleijado Parque atingiu Friday com a pá e caiu no chão O público assistiu com o queixo caído em estado de choque quando Parque venceu a partida Sentindo-se aliviado, Parque caiu no chão Quando ele estava prestes a cair no chão, Marley o agarrou e disse que ele fez um bom trabalho No esconderijo de Junho, Parque está deitado em uma cama, gravemente ferido e coberto de ferimentos Marley está sentado ao lado dele, cuidando dele Junho pergunta sobre a condição de Parque e é muito ruim No entanto, Marley sorri, dizendo que fez o possível e merece uma recompensa Ela então usa seus poderes mágicos para curar as feridas de Parque Quando Parque acorda, ele olha para Marley e pergunta por que o cabelo dela é cur Marley havia usado a maior parte de sua energia e poder para curar Parque Enquanto isso, Junho, disfarçado de menina, caminha pelas ruas do vilarejo Procurando por ajuda para encontrar uma nova residência para Marley e Parque Ela se dirige a Riku, que ela sabe que pode ajudá-los Riku dirige uma padaria e também trabalha para a organização Manval Mas, para sua surpresa, não há fila de clientes hoje Quando ela espia dentro da padaria, vê soldados parados lá dentro e Riku amarrado em cordas Junho fica chocado ao ver um oficial de cabelo lilás e pergunta o que está acontecendo O oficial pergunta se Junho é um cliente e Junho responde fazendo a mesma pergunta O oficial diz a Junho que eles estão interrogando Riku porque ele é um membro da organização Manval Junho decide sair em silêncio, não querendo causar mais problemas No entanto, o cara do cabelo lilás o impede e com raiva o submete a uma investigação como bem Junho descobre que ele é na verdade On, o primeiro lugar no ranking A, comandante do cavaleiro imperial Na padaria de Riku, o chamou Junho para dentro e o acusou de ser um membro da organização Manval Informando de que agora estava sob investigação Riku, que estava observando a situação, interveio e pediu a On para liberar Junho No passado, Riku pediu a Junho para se vestir como uma garota, caso ele precisasse de sua ajuda em situações complicadas Apesar da defesa de Riku, On permaneceu desconfiado e ordenou que Junho fosse embora Quando Junho estava saindo, On chutou Riku e ameaçou enviar todos os membros da organização Manval Sob sua custódia para o doutor Ao ouvir isso, Junho correu para Park Marley para obter ajuda Park havia se recuperado o suficiente para praticar seus novos movimentos Quando Junho chegou e pediu ajuda para salvar os membros de sua organização Marley e Park estavam sentados em uma mesa discutindo seu plano Park expressou gratidão a Junho por ajudá-lo a entrar no império e melhorar seus superpoderes pela arena Ele então perguntou a Junho se ele o via como um colega Marley alertou Park para ter cuidado com suas palavras Mas Park disse a ela para calar a boca Afirmando que eles eram apenas amigos porque precisavam de algo um do outro Ele explicou que não fazia sentido para eles resgatar os companheiros de Junho com seus corpos desse jeito Que foram capturados pelo ranqueira mais forte Park os avisou para não cruzar a linha Apesar do comportamento de Park, Marley pensou que ele era uma pessoa racional E ela disse a ele que ela também considerava Junho como um de seus colegas Ela aconselhou Park a descansar e recuperar seu corpo enquanto ajudava Junho na missão de resgate Marley trouxe Junho para sua missão enquanto Park relembrava suas memórias juntos De repente, Park quebrou a mesa em pedaços e chamou Marley de bastarda estúpida Junho e Marley se disfarçaram com fantasias de mato e se esconderam atrás de um arbusto Marley perguntou por que Junho não queria usar sua habilidade de transformação E Junho explicou que ele tinha que consumir uma parte do corpo do sujeito para se transformar No entanto, quanto mais diferente o sujeito era dos humanos Mais pressão ele colocava em seu corpo Junho revelou que trouxe isso apenas para minimizar a pressão em seu corpo Que ele recebeu de seu capitão Mas não sabia o que era Seu capitão havia lhe dito para usá-lo apenas quando realmente precisasse E Junho pensou que salvar seus camaradas era o momento certo Marley não estava convencida Mas concordou mesmo assim Enquanto um grupo de soldados escoltava os criminosos Junho notou que o ranqueira não estava presente E ele viu isso como sua chance No entanto, quando eles estavam prestes a fazer o movimento Um cara grande e musculoso usando uma máscara aparece atrás deles Fazendo Junho e Marley suarem com medo de serem descoberto Marley usou sua habilidade de chamas para queimar o cara musculoso Atraindo a atenção dos soldados Junho ficou momentaneamente distraído Mas Marley o lembrou de manter o foco Ela garantiu a ele que poderia lidar com o cara musculoso sozinha e disse a ele para resgatar seu camaradas No entanto, quando Junho estava prestes a consumir a pílula que trouxe Outro musculoso apareceu na frente dele Ambos estavam cercados por dois caras musculoso E Junho levou um soco no rosto, caindo a pílula Marley também se distraiu e foi mobilizado por um dos caras musculosos Desamparados, eles estavam desesperados De repente, um homem se aproximou Pegou a pílula de Junho e o chamou de bando de idiotas por suas ações Ele sarcasticamente se referiu a eles como camaradas Park derrotou facilmente os dois caras musculosos e os repreendeu por sua incompetência Questionando como eles sobreviveriam no futuro se continuassem sendo derrotados tão facilmente Ele então disse a Junho para usar sua habilidade com sabedoria Junho fica emocionado com a ajuda de Park e o elogia por isso Mas Park ignora e diz a Junho para não bajulá-lo Park então lembra Junho que ele prometeu retribuir por ajudá-lo Junho acha as palavras de Park um tanto ofensivas Pois implica que Park ajudou Junho apenas por obrigação Park vai embora e Junho ainda insiste em precisar da ajuda de Park Agarrando a perna de Park Marley sorri e o chama de Tsundere Park e fica surpreso e pergunta a Marley onde ela aprendeu essas palavras Depois disso, os três se preparam para a jornada Há um cara assustador que parece gostar de olhar para pequenas criaturas On percebe isso e comenta a felicidade do cara O cara joga a pequena criatura fora e pergunta a On se ele quer ouvir uma história engraçada On, sem demonstrar qualquer emoção, diz-lhe sem rodeios que está curioso e quer saber O cara assustador informa a On que os dois caras musculosos que ele enviou perderam a comunicação com ele O que significa que eles estão inconscientes ou mortos On entende a situação e sugere que parem as tropas Monval e deixem suas localizações atual para iniciar sua missão Junho descobre que On está escondido em um prédio e Park sente que pode ser uma armadilha Junho, que conhece os meandros do exército imperial, acha que é a melhor maneira de se infiltrar Marley os aconselha a não ficarem muito tempo no mesmo lugar para evitar que o inimigo chame por reforma Park entende e manda Marley voltar para o esconderijo, pois ele precisa dela no futuro Se algo acontecer antes disso, ele pode ter que excluí-la da missão, não importa o que Marley entende e se funde no braço de Park como uma tatuagem de chama Park acha que está tudo bem assim E ele e Junho começam a invasão, enquanto espera Dentro do prédio, Park começa rastejando no chão em direção aos guardas, então se levanta e os ataca Enquanto isso, Junho pula na cabeça de outro guarda e usa um guardanapo para deixá-lo inconsciente Depois de entrar no portão, eles monitoram a situação pelo buraco de uma porta e encontram seis soldados e seis reféns Todos amarrados com máscaras no rosto Junho pede a Park para acabar com todos eles rapidamente Park ataca a porta e a quebra em pedaços, e os dois entram no corredor As tropas começam a gritar que Monval chegou Park ataca as tropas, mas Junho corre em direção aos prisioneiros para cortar suas cordas e remover suas máscaras Porém, ele fica chocado ao ver um dos presos, que o chama de idiota Todos os prisioneiros tiram as máscaras e começam a correr em direção a Junho Atacando Park e Junho logo percebem que era uma armadilha Park consegue derrotar todas as tropas E tanto o cara assustador quanto um descem as escadas e caminham até eles Onde descobre que existem apenas dois inimigos e fica desapontado O cara assustador começa a rir depois de ver Junho e percebe que ele cresceu tão bem Quase não o reconhecendo Junho relembra uma memória do cara assustador de mãos dadas com ele enquanto observava uma criatura sendo Sequestrada O cara assustador olhou para Junho e se dirigiu a um Dizendo-lhe para deixar o garoto com ele e mencionando que ainda não tinha terminado O não se importou e disse a ele que ele poderia fazer o que quisesse após o interrogatório Junho relembrou as memórias do cara assustador torturando-o antes O que o deixou inquieto Park ficou bravo com isso e deu um soco no rosto do cara assustador Fazendo com que sua boca começasse a sangrar Park então avançou para atacá-lo novamente Mas On conseguiu parar o soco de Park e acertar ele em vez disso Fazendo com que Park caísse no chão Agora, Park e Junho estavam sentados no chão, indefesos Junho pensou que a culpa era dele por esta situação e agradeceu a Park por ainda ficar com ele Park deu a ele uma pílula e se levantou, transformando-se em sua nova forma On olhou para ele e percebeu que Park sabia usar magia Ele ordenou que as tropas o pegassem, mas Park estava pronto para lançar seu ataque Quando as tropas se aproximaram dele, Park jogou todos eles fora Enquanto isso, Junho engoliu a pílula e seu corpo começou a se transformar em algo escasso Todos, incluindo On, o mais forte do ranking A Começaram a temê-lo quando ele se tornou uma fera e começou a rugir Park ficou surpreso ao vê-lo assim Marley também ficou surpresa e chamou Junho de filho Um jovem apareceu no campo de batalha e falou com uma criatura Perguntando por que eles estavam lutando entre si De repente, a cena mudou e On estava relembrando sua memória Soando profusamente Junho ficou surpreso com o que ele havia se tornado e perguntou a Park como ele estava Mas Park não sabia responder Então, um cara assustador jogou um brinquedo no chão Que abriu a boca e disse olá antes de atacar Park e Junho O brinquedo desenvolveu duas mãos de projeção e as segurou contra a parede O cara assustador riu e perguntou a On se não havia problema em esmagar seus homens O brinquedo estava prestes a esmagar os dois quando Park pediu a Junho que usasse suas habilidades Junho pensou em Marley, que lhe disse para esmagar o brinquedo com os dentes Junho seguiu o conselho de Marley, esmagando a mão do brinquedo com seus dentes afiados E eles, ficam livres Enquanto isso, On foi cuidar de seus homens e se dirigiu ao cara assustador como o doutor Quando se deu de frente com Park e Junho Junho informou a Park que o doutor tinha habilidade de moldar qualquer coisa em sua mão com sua argila Capacidade que era potencialmente limitada O doutor jogou as peças restantes do brinquedo neles Mas Park o redirecionou, fazendo com que explodisse Park então atingiu o doctor na cabeça Mas o ataque não pareceu afetá-lo porque ele usou sua habilidade em sua cabeça Junho cortou a mão do doutor com suas garras afiadas Mas o doutor aprendeu de volta com sua habilidade Então, o doutor convocou um de seus amigos e um homem pesado e demoníaco entrou O médico o apresentou a Junho E Junho ficou chocado ao ver que era Riku, o proprietário da padaria Lágrimas brotaram nos olhos de Junho quando Riku caminhou em sua direção E sugeriu que Junho se tornasse uma mulher e usasse biquíni sempre que o visitava Park deu uma palmada no rosto com o comentário Enquanto Marley se sentiu enojado Park perguntou a Junho se essa era a pessoa que eles tinham que resgatar Mas Junho estava triste demais para responder e informou a Park que ele havia sido modificado O médico riu maliciosamente e os alertou para não baixarem a guarda só por causa do ataque de Riku De repente, Riku expeliu uma substância que parecia ácido para eles E tanto Junho quanto Park pularam para se defender O ácido caiu no chão e derreteu tudo em seu caminho Park perguntou a Junho sobre a habilidade de Riku Mas Junho não sabia, pois Riku também havia sido modificado Riku então borrifou um fluido de sua boca que agia como um solvente Dissolvendo qualquer coisa que entrasse em contato Park pensou em criar um escudo para se proteger e conseguiu se salvar do líquido tóxico No entanto, Junho caiu e o líquido dissolveu tudo ao seu redor Ele pensou que ia morrer, mas sobreviveu milagrosamente Junho ficou surpreso com as habilidades dessa criatura e pensou que eles poderiam escapar Mas o doutor de repente levantou a argila ao redor deles, prendendo-os dentro O médico ordenou que Riku atacasse novamente E Riku rugiu, enchendo a sala com nuvens tóxicas Tanto Junho quanto Park se viram completamente presos dentro de um espaço fechado Junho, sendo uma criatura, foi capaz de tolerar as nuvens de dissolvente até certo ponto Mas Park não suportou a toxicidade Assim, ele recorreu a outro truque e usou sua mana para se vestir como um mergulhador Com uma máscara cobrindo a boca Park pediu a Junho para encontrar uma saída de lá enquanto ele lidava com Riku No entanto, Riku conseguiu acertar um golpe sério em Park Surpreendendo Junho e Marley Park diminuiu a velocidade porque havia usado toda a sua mana para se defender Junho tentou atacar a parede, mas ela se regenerou E ele começou a se preocupar que se On voltasse para a luta Seria impossível para eles escapar Marley então se aproximou de Junho e disse a ele que não estava usando o poder real da criatura Ela emprestou seu poder a Junho e ele começou a se transformar, liberando o verdadeiro poder da tribo Vav Enquanto isso, o médico sorria, sabendo que em 3 minutos Junho e Park estariam mortos devido à nuvem tóxica No entanto, a parede de argila quebrou repentinamente e Junho e Park conseguiram se libertar Junho estava agora com força total e pronto para atacar o médico Voltando ao interior do saibro, Marley empodera Junho enquanto Park luta contra Riku Riku usa sua espinha na testa para expelir uma onda de veneno em Park Mas Park consegue se esquivar e sente nojo do ataque Ele descreve a sensação como se estivesse fazendo seu coração cair e seu corpo entorpecido e sem graça Riku então agarra Park e libera todos os seus fluidos corporais enquanto o abraça Fazendo-a impossível para Park revidar Quando Park está pronto para continuar sua luta O corpo de Riku de repente começa a se quebrar e se dissolver em vários pedaços E ele cai no chão Tanto Junho quanto Marley testemunham a morte de Riku E Junho corre em sua direção, dizendo-lhe para acordar para cima para que possam escapar juntos No entanto, Riku pede desculpas a Junho e diz a ele que não pode ir com eles Em vez disso, Riku tem uma última mensagem para Junho Há um uniforme secreto de empregado em sua gaveta Ele pergunta a Junho se ele vai usá-lo e então coloca a mão na cabeça de Junho Dizendo que ele vai observá-lo do céu Os olhos de Riku se fecham lentamente enquanto ele morre De volta ao presente, Junho está chorando e ataca o doutor O doutor se surpreende com a raiva de Junho e Riku Perguntando se é por causa daquilo O doutor diz a Junho que ele pode fazer aquela criatura novamente Mas Junho corta a cabeça do doutor com sua garra afiada em um ataque de raiva O doutor fica preocupado e procura uma forma de se salvar Junho estava prestes a consumir o doutor Mas Park interveio chutando Junho ficou intrigado com isso e perguntou por que ele fez isso De repente, uma barra cortou um edifício inteiro, dividindo o chão e as paredes em dois pedaços Olhos apareceram da abertura na parede, revelando On, que quebrou a outra metade da parede e estava pronto para lutar Junho e Park caíram no chão, com os rostos sangrando On emergiu da fumaça, segurando um pedaço de madeira Park ficou furioso e correu em direção a On para atacá-lo, mas Marley o deteve Apesar disso, Park deu um soco em On, que revidou com um poderoso golpe de seu bastão que deixou a boca de Park sangrando muito On pediu a Park que parasse de lutar porque seus ferimentos eram graves e seu corpo estava quase desabilitado No entanto, Park se recusou a desistir e se levantou, determinado a esmagar qualquer um que tivesse insultado ele Mesmo que fossem deuses On achou que Park era só conversa e perguntou se ele tinha mais alguma coisa a dizer Park respondeu que havia mais, mas On o atingiu com um poderoso ataque Jetsuga Tenshou Junho e Park estão deitados de bruços no chão O médico, que parece ser um sexto ranqueirá, chega perto deles e os olha com atenção Ele pergunta a On quando ele pode ficar com esses dois E On responde que pode enviar Junho para ele antes Park abre os olhos em um novo local, que se revela uma concentração imperial de acampamento Um velho se aproxima dele e joga água nele Quando Park abre os olhos, ele pergunta ao velho onde ele está O velho manda Park calar a boca e o ameaça com um objeto pontiagudo Park pergunta se eles vão torturá-lo, e o velho confirma que sim Aproximando-se de Park segurando uma caixa rosa Park se liberta de suas restrições e joga uma tropa fora Enquanto afirma que não pode perder o bigode e o cabelo comprido O velho pega um cartaz de procurado e olha para ele E de repente Park se torna obediente Eles removem os pelos faciais de Park E o velho acha que Park fica bonita com cabelo curto Enquanto Park está chorando por dentro Depois disso, uma tropa joga Park em uma cela Alegando que está a sua nova casa A coisa na garganta de Park interrompe o fluxo de mana E ele nem consegue pensar em escapar Marley entra em seus pensamentos e pede desculpas a ele Park pergunta onde Junho está E Marley responde que o mandaram ao médico Park percebe que o e o médico reagiram de forma diferente Depois que Junho se transformou em uma criatura E pergunta a Marley sobre a raça da criatura Marley menciona que esta criatura é uma tribo chamada Bapis No mundo Parlean, criada pelo poder de Marley Foi sugestão de Parlea criar uma nova raça com ela E Marley aceitou, mas era uma armadilha Park se sente mal por Marley ser intimidada por alguém como Parlea O que desencadeia uma discussão sobre a personalidade de Parlea E com que facilidade eles são traídos por ela De repente, Marley percebe que a razão pela qual Parlea convocou Park Para ser um guerreiro pode ser tudo ser apenas uma fachada Park estava sentado sozinho na cadeia Rindo sozinho Ele pensou que tudo era culpa dele Mas agora ele percebeu que a deusa Parlea tinha dado a ele uma chance Às suas próprias custas De repente, ele ouviu alguém entrar no corredor e se virou para ver uma mulher vindo em sua direção Era uma investigadora chamada Irmã Rei Ela o avisou que ele não iria rir por muito tempo Pois a investigação havia apenas começado Dois guarda-costas pesados entraram na sala e pegaram Park Levando-o para outro quarto onde amarraram suas mãos e o penduraram no telhado com correntes de ferro A Irmã Rei começou a interrogá-lo Perguntando onde estavam os outros membros da organização Manvol foram localizados Park respondeu que não sabia A Irmã Rei não acreditou nele e mandou dois homens com máscaras trazerem uma mesa com uma panela em cima e um fogo queimando abaixo Ela quebrou um ovo na frigideira e disse que iria fritar enquanto esperava Park falar Park exigiu que a Irmã Rei retirasse a casca do ovo antes de lançá-lo Mas a Irmã Rei continuou a virar o ovo O que desencadeou os sentimentos de Park Nesse momento, um homem entrou na sala e disse à Irmã Rei que o testemunho de junho havia revelado que Park não sabia de nada E nem mesmo a organização Manvol o conhecia A Irmã Rei ficou chocada e pediu desculpas a Park Explicando que ele havia sido pego por engano Ela então revelou que Friday também estava na prisão e queria cozinhar algo delicioso para Park Park pediu frango frito e a Irmã Rei prometeu fazer para ele Mais tarde, Park entrou no refeitório carregando um prato de frango frito Onde viu Friday comer algo diferente Friday ficou surpreso ao ver Park e perguntou por que ele estava ali Park explicou que queria esclarecer o mal-entendido e ofereceu a Friday um banquete como um pedido de desculpas Friday inicialmente recusou, mas Park ofereceu a ele duas baquetas e Friday se sentiu tocado Friday saboreia a textura do frango e dá uma mordida avidamente, expressando sua alegria Fazia tanto tempo que ele não apreciava o sabor do frango e ele estava emocionado por finalmente tê-lo novamente No entanto, ele rapidamente percebe que exagerou, lamentando ter comido apenas dois pedaços quando geralmente gosta de pelo menos 30 Park rasga um pedaço de frango em dois e começa a comer, o que leva Friday a agarrá-lo na coleira e levante-o Perguntando com raiva se ele realmente gosta de frango ou não Park explica que em seu mundo havia muita competição entre restaurantes de frango E apenas as melhores galinhas sobreviveram Ele estende a mão para Friday, sugerindo que eles devem trabalhar juntos para mudar o mundo Friday se senta no chão enquanto Park se afasta, dizendo que vai esperar a resposta de Friday Mais tarde, na oficina do prisioneiro, Marley pergunta a Park se Friday já lhe deu uma resposta Park responde que ainda está esperando por isso Enquanto Park continua trabalhando com os outros prisioneiros Friday se aproxima dele e diz que comeu um monte de frango em todo o mundo Mas ele nunca ouviu falar do lugar que Park mencionou Ele pergunta a Park quem ele realmente é E Park responde que é Park de um jangue, o demônio do oráculo E ele é de outro mundo Friday cai na gargalhada e diz que vai apostar em Park Um mês depois, os outros prisioneiros fofocam sobre como Park é o mais novo membro da organização HumanVol Ele formou uma equipe de prisioneiros que trabalham para os guardas e são amados por eles Enquanto lidera sua equipe, Park ajuda a disciplinar os prisioneiros indisciplinados De repente, Park e sua equipe aparecem e ele diz a todos os prisioneiros para trabalharem duro Park e Friday acabaram juntos na prisão, onde eram temidos por todos os outros prisioneiros Park contou para Friday sobre seu primeiro plano para fugir da prisão Mas Friday apontou que a magia deles estava selada e eles não seriam capazes de fazer isso sem ela Park então revelou seu trunfo Uma tatuagem de Marley em sua mão No entanto, ele reconheceu que não seria suficiente e eles precisavam de mais pessoas talentosas para executar seu plano Ele perguntou a Friday se conhecia alguém que pudesse ser útil Mas Friday só conseguiu pensar em frango Park ficou surpreso por ter chegado o dia em que sentiria falta de junho Friday e então mencionou Geuro Um goblin da informação que pode ser capaz de ajudá-los Como ele era louco por dinheiro e venderia qualquer informação que tivesse, mesmo que fosse pego Eles encontraram Geuro sentado sozinho e contaram a ele seu plano Mas Geuro inicialmente recusou, tendo percebido seu erro de ser cegado pelo dinheiro Ele disse a Park e Friday para irem embora Mas Park gritou sarcasticamente que queria ser o homem mais rico do mundo e compartilhar algumas ideias de negócios com Geuro Que pegou sua atenção Park então apresentou sua ideia de um negócio de entrega de comida Que tocou Geuro e Friday Geuro ficou surpreso com a ideia de Park, que na verdade não era dele No entanto, Geuro hesitou em ajudar Park porque ele era de Manval Mas Park de repente ofereceu uma participação nos lucros de 50 a 50 O que instantaneamente convenceu Geuro a ajudá-lo Ele se ajoelhou e prometeu compartilhar qualquer informação que Park precisasse Park pediu a Geuro que lhe contasse sobre as pessoas mais perversas e socialmente excluídas na prisão Geuro os apresentou às irmãs assassinas, Cindy e Bella, que acreditavam que a verdadeira beleza era a força Park os recrutou facilmente, derrotando-os com sua própria força e elogiando-os Geuro também mencionou Monji, que não podia ser recrutado à força porque vivia na não-fé e no mundo da sociedade E conquistou animais selvagens sozinho nas montanhas No entanto, Park conseguiu recrutar Monji brincando com ele usando um recurso de provocação de gato de brinquedo Por fim, Geuro falou sobre a bruxa, a gari, que tinha o demônio vivendo em sua boca A irmã rei entrou no escritório do diretor, expressando sua preocupação com a atmosfera na prisão Ela mencionou que as irmãs assassinas Monji, Geuro e até Friday estavam sob controle de Park e suspeitou que algo suspeito estava acontecendo O diretor assegurou à irmã rei que não havia necessidade de se preocupar Pois ele era o segundo aposto, conhecido como pai e um dos melhores do império Ele aconselhou a irmã rei a relaxar e observar como as coisas aconteciam Enquanto isso, todos os prisioneiros estavam reunidos do lado de fora Com Park segurando o microfone e olhando para a gari no centro Park anunciou que aconteceria uma batalha de insultos e explicou que era um esporte disputado através da calúnia e minando a força mental dos oponentes A gari hesitou no início, mas Park a convenceu a entrar Quando a gari começou a falar, todos começaram a perder a cabeça e o sangramento começou de suas orelhas e nariz Apesar disso, Park permaneceu de pé e parecia bem, mas começou a sangrar pelo ouvido Os homens de a gari acusaram Park de fingir, mas ele continuou a falar e fez todos chorarem Mesmo a gari, eventualmente, tanto Park quanto a gari começaram a se caluniar um ao outro E todos na multidão perderam a cabeça No entanto, ambos gostaram da situação e até apertaram as mãos depois Park convidou a gari para se juntar à sua equipe, junto com seus dois homens, Dal e Gedo Park estava sentado em sua cela quando Marley saiu e se sentou no banco Embora parecesse triste, ela comentou sarcasticamente que Park havia se tornado bastante popular Quando Park perguntou se ela estava com ciúmes, ela simplesmente respondeu calha a boca Marley então perguntou a Park por que ele estava fazendo esses amigos Ao que ele respondeu que sua cabeça havia esclarecido e ele agora entendia por que Parley o havia chamado para este mundo Ele percebeu que o verdadeiro plano de Parley era transformá-la em um demônio Pois ela precisava de um demônio e um guerreiro para equilibrar o caos do mundo Portanto, Park sabia que tinha que construir o exército mais forte possível e destruir todos os exércitos de Parley Começando por matar o guerreiro Marley lembrou Park de sua conversa anterior sobre como o plano de Parley era fazê-lo lutar com o guerreiro Park disse a Marley que tinha um plano diferente para subjugar o guerreiro sem realmente lutar contra ele Marley lembrou a Park que o guerreiro era um deus e que não seria fácil derrotá-lo Park, no entanto, estava confiante e disse a Marley que ela mesma era uma deusa Marley sorriu, impressionada com a confiança de Park, mesmo estando na cadeia Um soldado, que na verdade era Brown disfarçado, estava ouvindo a conversa por trás da porta da cela de Park e relatou tudo a Parley Um mês depois, um velho estava limpando o chão da prisão e notou que a atmosfera mudou devido à influência de Park A prisão ficou mais confortável e os presos formaram um grupo que defendia a redução de penas A maioria dos guardas também parecia gostar de Park Quando Park viu o velho, ele o cumprimentou e o velho pensou que Park era uma doce pessoa Ele até desejou que Park pudesse ser seu genro se ele não fosse um prisioneiro e mencionou que ele tinha cinco filhas O velho também disse a Park que desejava trabalhar na prisão para sempre Park silenciosamente pensou consigo mesmo que era uma pena que isso não acontecesse mais Após esse encontro, Park reuniu sua equipe para falar sobre seu plano de redução de pena No entanto, seu verdadeiro plano era realmente fugir da prisão Todos ficaram felizes com isso, exceto Gelro, que pensou que seria capaz de reduzir sua sentença prestando serviços comunitários e abrindo um negócio Friday deu um tapinha no ombro de Gelro, dizendo indiretamente que ele havia sido enganado Park então usou a tatuagem de chama em sua mão e Marley saiu dele Marley criou uma pá para Park, e ela destruiu todo o disjuntor da mana da equipe, que permitiu que eles usassem mana para escapar da prisão A equipe de Park começou seu plano As tropas reconheceram Park imediatamente depois de ver sua estranha chama e vestir-se com uma pá verde Identificando-o como o Diabo do Oráculo A equipe de Park também ficou surpresa ao saber de sua verdadeira identidade Temendo que a tentativa de escapar resultaria em sua execução No entanto, Park insistiu que eles deveriam cruzar a linha intocável em vez de viverem se escondendo pelo resto de suas vidas Ele testou sua equipe, instruindo-os a sobreviver até que ele desse o sinal antes de partir da área As tropas se moveram para parar a equipe de Park, que começou a se preparar para uma luta Park e Marley assistiram do alto de um prédio enquanto a equipe de Park lutava contra as tropas Park pediu a Marley que eles precisavam resgatar seu pobre filho, Junior, e eles partiram para a prisão Enquanto isso, dentro do Império, Varden estava almoçando com outros membros do Império Eles discutiram a pauta da reunião, que era possível redução da pena para o membro Manvon A irmã Rey se opus veementemente à ideia e outros membros hesitaram em tomar uma decisão De repente, uma tropa entrou na sala e informou que a equipe de Park já havia cortado seu disjuntor de mana e tentou escapar A irmã Rey ficou encantada ao saber que o cara de cabelo preto estava desconfiado Mas indiretamente ofendeu o Varden desde que ele também tinha cabelo preto A tropa também informou ao Varden que Park era o diabo do oráculo Varden ficou surpreso que alguém tão ridículo estivesse dentro de sua prisão e ordenou que suas tropas finalizassem qualquer prisioneiro que tentasse escapar O diretor então ordenou que as tropas trouxessem o capitão para reforço e eles começaram sua jornada De volta a Park, ele já havia localizado a cela de Junho, guardada por um único guarda No entanto, Park o derrotou facilmente Park e Marley encontraram Junho em sua cela e conseguiram salvá-lo Junho ficou emocionado, com lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto se desculpava com Park Enquanto isso, a equipe de Park se reuniu para discutir os próximos passos Friday decidiu se separar e procurar roupas Enquanto as irmãs assassinas e equipe de Agari despediram-se, esperando que todos sobrevivessem à fuga da prisão Isso deixou Geuro e Monji, Monji tentou sair sozinho, mas Geuro ficou preocupado e insistiu em acompanhá-lo A equipe de Park decidiu então voltar à sua forma original e aguardar a decisão de seu capitão de retornar As irmãs assassinas derrotaram algumas das tropas e procuravam uma fuga quando foram repentinamente abordados pelo cavaleiro da prisão Apesar de se enfrentarem, as irmãs assassinas pensaram que os dois cavaleiros pareciam moles e fracos A luta começou, com a cavaleira chutando Bella, fazendo-a tropeçar para trás Cindy tentou vingar seu companheiro de equipe, mas o cavaleiro rapidamente a impediu Em resposta, a cavaleira soltou uma nuvem de fumaça que envolveu Cindy Depois que a fumaça se dissipou, os músculos de Cindy desapareceram e ela se tornou uma garota magra Bella atacou os dois cavaleiros com raiva No entanto, ambos os cavaleiros se esquivam facilmente de seus chutes O cavaleiro conhecido como Agulha Suja disse a eles que sua habilidade era injetar um ferrão especial em seu sangue Que relaxou suavemente os músculos A cavaleira, chamada Arof, mostrou a eles a fumaça de sua espada Que tinha um poderoso efeito de massagem que maximizou sua estabilidade mental e física Bella liberou sua habilidade de criar sapatos de vidro temperado E Cindy usou sua habilidade para pôr fogo em seus punhos com chamas de abóbora Agulha Suja disse a Arof para lidar com Cindy por um momento enquanto ele lidava com Bella O Agulha Suja jogou muitas agulhas em Bella, mas ela conseguiu se esquivar Arof cortou Cindy, mas ela usou sua postura de boxe para desviar de todos os golpes Bella rapidamente chutou a Agulha Suja com a perna Mas ele foi capaz de bloquear o ataque e tentava encontrar um momento para contra-atacar sempre que ela quebrava no meio da respiração Bella levantou o chão para bloquear o ataque e então chutou o chão levantado para quebrá-lo através dele e acertou um chute na Agulha Suja A Agulha Suja caiu no chão e sentiu raiva, determinada a destruir todos os seus músculos Enquanto isso, de volta com Park e Junho Park disse a Junho que tinha novos colegas esperando ansiosamente por ele Junho ficou surpreso e perguntou sobre isso Park explicou que ao tentar salvar Junho, ele causou alguns problemas e deixou seus colegas para lidar com isso Marley e Junho decidiram não chamá-los mais de colegas Junho ficou preocupado se seus colegas realmente morreram Park deu a entender que, se eles tivessem morrido, isso significava que não eram necessários Park disse a Junho que era apenas uma brincadeira e que ele confiava em seus colegas para lidar com o problema Junho e Marley sabiam que Park estava mentindo Mas entenderam que ele provavelmente havia recrutado novos colegas para ajudar a vingar de Parlia Junho expressou preocupação com a segurança deles Mas Marley notou que eles provavelmente eram muito fracos para lidar com a situação, exceto Friday Marley entendia a personalidade de Park bem o suficiente para saber que, se eles não pudessem lidar com isso, ele os abandonaria Enquanto isso, Cindy estava no chão tentando se levantar enquanto Bella havia perdido todos os músculos e estava sendo espancada por agulha suja Apesar de sentir que ia perder, Bella se lembrou de seu capitão, Park, e de sua conversa sobre a verdadeira força Ela havia dito a Park que a força física pode ser superada com esforço e que vai além Seus limites Park a encorajou a pensar fora de seus próprios pensamentos e mostrar a ela o que a verdadeira força era Bella entendeu o que Park quis dizer e reuniu forças para continuar lutando Arofi percebeu que algo estava errado com ela e empurrou a agulha suja para um lugar seguro Bella liberou uma aura ao seu redor para aumentar o poder Ambos os cavaleiros entenderam suas intenções e se prepararam para usar todo o seu poder Eles começaram a luta com suas últimas forças Bella jogou vários projéteis em agulha suja, que correu por todos eles e jogou agulhas de volta para ela Bella avançou e chutou agulha suja, mas ele agarrou sua perna e a jogou no chão Arofi estava prestes a esfaquear Bella com sua espada, mas Cindy conseguiu parar seu ataque e enviar ela voando Agulha suja se perguntou por que as irmãs assassinas ainda estavam de pé e por que não colapsaram Ele jogou agulhas neles e também foi cortado por Arofi No entanto, as irmãs assassinas foram capazes de se levantar novamente e correr em direção a eles Agulha suja começou a sentir medo e mudou de ideia para matar o inimigo rapidamente e usou seu movimento final sobre eles As irmãs assassinas estavam esperando por esse momento Bella parou seu movimento final e Cindy usou suas vinhas para capturar os dois As irmãs assassinas juntam todas as suas forças para trabalhar em equipe Eles atacaram o agulha suja e Arofi, que eram impotentes para detê-lo Eles caíram no chão, assim como as irmãs assassinas Mas Agulha suja conseguiu se levantar sozinho e disse a eles que não havia a próxima vez para eles Ele se moveu em direção a eles enquanto as irmãs assassinas não podiam fazer nada com suas mãos enfraquecidas De repente, Park apareceu atrás dele e disse para ele se mover por um segundo Park agarrou a cabeça de Agulha suja e o empurrou contra a parede Deixando o inconsciente e derrotando, Park ajudou Cindy Bella e disse a elas que elas haviam passado no teste Agari e seus dois homens estavam à mercê do capitão Ice Gaiter, que estava em segundo lugar na categoria B Ela nem deu chance para Agari falar e rapidamente a derrubou Ordenando que seus colegas para amarrar os dois homens Gaiter derrotou Agari em força, julgamento e velocidade Deixando Agari sem meios de lutar Gaiter disse a Gari que ela deveria se arrepender e se juntar a deusa Parlia para evitar a dor em sua morte Agari recusou, irritando Gaiter, que a chutou e puxou seu cabelo A irmã realertou os homens de Agari para não tentarem nada para ajudá-la Ou então ela os mataria Gaiter então provocou Agari, dizendo-lhe que ela não era nada especial Mesmo se ela se juntasse o diabo e que ela ainda era uma criminosa fraca e incompetente Gaiter segurou a mão de Agari e a advertiu para que se arrependesse novamente Agari relembrou seu passado quando foi abandonada em um beco e acabou em um orfanato antes de ser levada para a prisão Ela pensou que a conversa suja era seu único mecanismo de defesa Agari então desafiou Parque para uma batalha dissimulada novamente Mas Parque recusou, dizendo a ela que ele falaria apenas uma palavra e se ela pudesse resistir, ele admitiria a derrota Parque causou alguns danos emocionais em Agari, fazendo-a se questionar e pensar que ela era um fracasso No entanto, Parque também a aconselhou a tirar proveito de sua fraqueza e enganar os oponentes para que revelassem suas próprias fraquezas De volta ao presente, Agari queria se arrepender, e Gaiter ficou feliz em ouvir isso e orou para Deus a parlia Agari aproveitou esta oportunidade para causar dano emocional a Gaiter, fazendo com que ela e sua equipe perdessem a cabeça Sangrassem pelo nariz e perdessem a consciência Até os homens de Agari caíram em suas táticas, e ela ficou emocionada por ter derrotado todos eles No refeitório, um chefe de cozinha está no campo de prisioneiros há cerca de 10 anos Ele está cozinhando frango frito para Friday, mas Friday critica suas habilidades culinárias depois de falhar várias vezes Friday começa a questionar se ele é mesmo cozinheiro O chefe comenta que não é especialista em frango frito, o que irrita Friday, repreendendo-o por não ter orgulho do chefe Friday diz ao chefe que não ser especialista em frango frito é só uma desculpa O chefe relembra seu passado, onde foi derrotado por cozinheiros geniais e um personagem semelhante ao que conhecemos poderia encontrar em cozinha de anime Ele começa a se desesperar porque não conseguia se ver tão bom quanto aqueles gênios Então ele começou a trabalhar como chefe na prisão Seus olhos, que antes brilhavam quando ele era jovem, agora estão escuros como o breu quando cozinha Mas Friday o lembra de seu verdadeiro propósito Friday entende olhando nos olhos do chefe e tede novamente frango frito O chefe quer ter certeza de que Friday dirá as palavras e está delicioso Enquanto coloca sal da maneira Salt Baia O chefe prepara o frango frito para Friday, que começa a comê-lo e se sente no céu Friday elogia o chefe pelo frango Depois disso, Karen e Dora aparecem na frente de Friday Karen entende que não deve atrapalhar o momento da galinha de Friday Mas tem certeza que ele veio na hora certa para lutar contra Friday De volta ao parque, ele está no topo do prédio olhando para a batalha de Agari Parque conversa com seu colega Junho fica surpreso que Parque os chama de subordinados e fica surpreso que a irmã assassina A Geri, Friday, Gero e Monji são recrutados por Parque Parque está feliz por Agari ter passado no teste, mas está um pouco desapontado com seus homens Cindy pergunta sobre Gero e Monji E Parque menciona que eles já passaram do começo porque eles já eram um produto acabado em primeiro lugar Cindy e Bella perguntam sobre o teste de Friday E Cindy acha que Friday é mais fraca do que o que afirma sua classificação, que perdeu para Parque Parque explica que durante a batalha A sobrecarga de mana que aconteceu com Parque no meio de sua luta causaram danos a Friday que foram apenas 20% Os outros 80% de seus ferimentos foram causados por sobrecarga de mana Isso significa que Friday é realmente muito mais forte que Parque Friday facilmente dominou Karen e Dora, deixando-as tremendo de medo dele Friday saiu brilhando por toda a parte, o que fez o chão explodir E Karen caiu no chão enquanto Friday olhava para ele Friday disse a Karen para parar de perturbar seu sonho de mudar o mundo Mas Karen ficou louco e repreendeu Friday Presumindo que Friday deve ter vendido sua alma para a língua do diabo Depois de ter ouvido uma doce história do diabo enquanto estava na prisão Karen usou um exemplo para explicar seu ponto de vista e Friday concordou com ele No entanto, Karen também explicou que sexta-feira é mais forte do que ele por causa de seu ridículo e sonho fútil Karen tentou ajudar Friday a não cair na besteira do diabo Dizendo que frango não é nada No entanto, Friday se sentiu insultado e atacou Karen Dora salvou Karen usando seu poder de sabedoria Que o chefe Elna havia lhe dado Dando-lhe um chifre na cabeça Dora fez uma cara fofa para Friday Ela aproveitou esse momento para cortar Friday com sua lâmina E Karen também acertou um soco no Friday A luta continuou Mas Friday estava feliz por finalmente ter a chance de comer frango e isso valeu a pena No entanto, Dora e Karen estavam no limite Friday derrotou os dois com um soco brilhante Friday então disse a Karen que ele estava sendo muito passivo e deveria usar sua habilidade Friday provocou Karen, questionando se ele não poderia usá-lo Karen não conseguia acreditar que suas crenças estavam certas Que era a condição para usar a habilidade Friday lembrou Karen do desastre no passado Onde Karen matou a maioria dos tribo BAP com suas próprias mãos e quando ele viu Varden Varden disse a Karen que protegeria este mundo e seus filhos Mas após a batalha, ele começou a se questionar enquanto olhava para outro tribo BAP se abraçando em seu último momento Enquanto isso, Varden apareceu de repente na passarela do prédio e se aproximou de Park Com uma aura azul, Park o acolheu Marley lembrou Park para se concentrar e disse-lhe para considerar a situação de Ageri Park pensou que Varden estava indo atrás dele Varden usou uma habilidade que parecia uma habilidade de gravidade Forçando Ageri a se ajoelhar Varden se aproximou de Ageri e disse a ela que esse era o peso da responsabilidade de um pai Para sua filha Perguntando se ela sabia como seu pai se sentia Ageri acabou de dizer a Varden que não sabia nada sobre seu pai E Varden se sentiu mal por ela Ele disse a ela que seu pai estava olhando para ela do céu A situação era um pouco estranha Mas Varden sacou sua espada e se preparou para matar Ageri De repente, um som de tiro soou e atingiu a perna de Varden Descobriu-se que Park estava usando sua arma para atirar entre as lacunas na armadura de Varden Park comandou sua equipe para atacar Varden Não para atacar, mas para salvar seu companheiro de equipe e escapar das garras de Varden Varden tentou impedir a fuga Mas Park conseguiu acertá-lo na cabeça com sua pá Park ordenou que todos os seus companheiros de equipe escapassem da prisão primeiro E ajudassem a dizer a Friday para que chegasse até ele Varden tentou detê-los Mas Park usou sua pá para virar o chão Fazendo Varden voar para longe de seus companheiros Varden ficou surpreso com a tomada de decisão e execução de Park Que eram totalmente diferentes do que ele esperava do diabo do oráculo Varden tinha que parar com isso Caso contrário, pode acontecer a pior guerra do mundo Varden saltou de volta para o prédio para lutar com Park Park ficou surpreso por ter atirado na perna de Varden Mas Varden ainda estava se movendo bem Varden ficou desapontado com Park e falou sobre seus pensamentos em relação a ele Mas Park estava apenas pensando calmamente em como derrotar Varden Varden pegou seu livro e usou uma de suas habilidades Um genjutsu chamado a primeira hora em que minha filha me chamou de pai O que lembrou Park de sua memória passada A primeira vez que ele já chamou alguém de pai Park ficou emocionado com a lembrança e não conseguiu se mexer Varden de repente tirou o capacete Revelando que ele era o velho, o zelador da prisão O nome de Varden era pai Um segundo Rank A e sua habilidade era a capacidade de memória Que converteu as emoções que sentiu em sua vida em magia E entregou de forma absoluta para outra pessoa Em outras palavras, o pai era forte Park ficou surpreso com a aparência do velho que acabou por ser Varden Varden expressou sua decepção com Park Que ele pensava que se tornaria seu genro e traria um neto Park ficou assustado com o pensamento avançado de Varden E quando Varden estava prestes a atacá-lo Uma chama emergiu do corpo de Park e explodiu Varden Marley ajudou Park e o provocou por chorar Mas Park a silenciou por causa da habilidade de Varden Park percebeu que a verdadeira habilidade de Varden Era transformar suas emoções em mana Que ele poderia usar para se bufar ou desbufar seu oponente Se ele aprofundasse suas emoções, ficaria ainda mais forte O que o fez olhar para o álbum de família Park pensou que a habilidade de Varden era suja Enquanto isso, Friday ficou desapontado Porque seu frango já estava frio e encharcado Perdendo o apetite Karen achou que tinha chance de vencer a luta com Dora Mas Friday foi só brincar com eles para saborear seu frango mais tarde Apesar disso, Dora insistiu que eles não saberiam se não tentassem E Friday avançou em sua direção No entanto, sexta-feira rapidamente criou uma distância Quando Dora tentou sua tática, fofa E entendeu que o alcance de sua habilidade era de apenas 2 metros Ele então correu em direção a Karen e o socou rapidamente Atirando um mento de Indora quando ela tentou intervir Friday acertou um chute em Dora, deixando Karen preocupado com ela No entanto, Friday correu de volta para Karen e o socou novamente Karen se perguntou porque ele ainda não conseguia usar sua habilidade mesmo estando à beira da morte De repente, ele usou sua habilidade e exigiu que ele salvasse o mundo Criando um golem tribo-baco No entanto, sua memória o traumatizou Fazendo com que sua habilidade quebrasse no meio do caminho Friday entendeu os sentimentos de Karen Mas ainda insistiu que ele mesmo havia escolhido um novo caminho e alertou Karen para não ficar estagnado Ele estava prestes a dar o golpe final em Karen quando Dora gritou para ele parar e chamou o nome de Karen De repente, a equipe de Park chegou ao refeitório e se surpreendeu ao ver que Friday havia derrotado Karen e Dora Cindy disse a Friday que Park precisava de sua ajuda No caso de Gero, ele está apavorado e se escondendo de um cavaleiro chamado Odi Gero conhece a habilidade de Odi Por mais esperto que seja, não tem como fugir dele Odi de repente fecha seu moletom E quando ele abre, ele se transforma em um lobo Odi esmaga a parede atrás da qual Gero está se escondendo Mas Gero consegue sobreviver enquanto protege Monji A habilidade de Odi é usar roupas feitas de pele de animal E se ele fechar até o final de seu cabelo Ele pode se transformar no animal de que é feito o pano Odi está animado para matar Monji Porque o tecido de couro de Monji é uma coleção rara Gero insulta Odi por estar eticamente bem em matar uma criança Odi diz a Gero que Monji é um prisioneiro E ele fecha o zíper de seu moletom e se transforma em um polvo Usando seus tentáculos sobre eles De volta a Park Varden fica surpreso ao ver Marley sair de Park e se pergunta quem ela é Varden usa sua habilidade para fortalecer seu time e seus companheiros despertos Varden ordena que impeçam a fuga da equipe de Park Park provoca Varden dizendo que ele não pode fazer isso sozinho e precisa da ajuda de sua equipe O diretor mencionou a fofoca que ouviu sobre Park Que ele é bom em enganar as pessoas e tem um temperamento ruim Park se sente mal porque o mundo pensa mal dele e Marley ri dele Varden desfere um golpe de sua espada enquanto pensa em sua velha memória de que sua filha é um delinquente Park consegue desviar da explosão e acha que o ambiente não está a seu favor Então ele tem que mudar o local de luta Park de repente tem uma ideia e corre em direção a Varden Travando a cabeça de Varden com sua pá Park então o chuta para o céu e Varden sai voando De repente, Friday aparece do céu e usa seu poderoso ataque Lariat espumante, para derrubar Varden em uma área de floresta Friday e Park unem forças para derrotar Varden Enquanto Park diz a Friday que cerveja neste mundo tem um gosto melhor O diretor ficou surpreso com o fato de ter que lutar contra Friday, seu ex-colega Friday apontou que, como eles não eram mais colegas Ele poderia usar todo o seu poder sem se preocupar com regras e classificações Eles estavam prestes a começar a luta Quando Park destruiu o Varden e o chutou para Friday, Friday agarrou Varden e o jogou no chão Varden imediatamente usou sua habilidade e abriu seu álbum Mas Park jogou sua pá no livro para impedi-lo de usar sua habilidade Park e Friday aproveitaram a oportunidade para se aproximar do diretor Park usou sua pá para golpear o Varden enquanto Friday olhava com orgulho Pensando que Park melhorou muito e pode superá-lo O Varden continuou sendo destruído por eles Mas ele pensou que tinha que cortar o fluxo e liberar uma habilidade No entanto, Park ordenou que Marley parasse o Varden usando sua chama e derrubando Park e Friday tentaram continuar seu fluxo e atacar o Varden enquanto ligava Ambos usaram a técnica Jojo contra o Varden rapidamente até que sua armadura começou a rasgar Enquanto a equipe de Park tentava escapar o mais rápido possível pela passarela da prisão Junho os lembrou de encontrar Géoro e Monji rapidamente Junho explicou que a situação era terrível Já que Karen vinha regularmente ao império para Verón O que significava que um estava perto da prisão e poderia exterminar todos eles sozinho Junho também expressou preocupação sobre como Park e Friday conseguiram derrotar o pai e escapar junto De volta à luta Park e Friday estavam cansados, mas o diretor parecia perfeitamente bem Mesmo que eles tenham acertado bem seus ataques O diretor os avisou que não poderia desmaiar e exibir os músculos das costas Alegando que a responsabilidade dos pais era forte O diretor foi incapaz de cair enquanto tinha uma criança para proteger Park achou que a situação estava ruim e disse a Friday para fugir dele Todos começaram a correr juntos e estavam pensando em um plano para derrotar Varden Park pensou em duas coisas que poderiam derrotar Varden Primeiro, levar os filhos do Varden como reféns Mas eles não sabiam nada sobre o passado de Varden Então esse método não pôde ser usado Em segundo lugar, com uma arma desde que a armadura do Varden foi quebrada Era o momento perfeito para tomar esta chance e matar Varden imediatamente No entanto, Park estava preocupado que Varden sabia sobre sua habilidade com armas Ele poderia ser capaz de para evitar qualquer ferimento fatal Friday perguntou a Park o que ele deveria fazer E Park ordenou que ele impedisse que Varden se movesse para 0,5 segundos Para que Park pudesse perfurar o coração do Vard Enquanto isso, Gero e Monji foram pegos pelo tentáculo de Oji Oji insultou Gero dizendo que ser um informante era inútil na batalha Mas Gero provocou a ele que a informação era muito importante E poderia mudar seu valor em segundos Oji deu a eles muito tempo e Monji conseguiu se livrar do tentáculo e cortá-los em pedaços A habilidade de Gero tinha três funções Primeiro, agia como um dispositivo de escuta GPS Em segundo lugar, sempre que aderiu a um objeto Revelou uma imagem do passado do objeto E terceiro, grudou no adversário e entregou a informação que Gero queria Gero usou sua segunda habilidade no tecido de Oji e forneceu a imagem para Monji com sua terceira habilidade Como resultado, o instinto selvagem de Monji entrou em ação e ele lutou com Oji Oji mudou sua forma novamente para uma besta nociva de classe Agor Mirudcilius Oji se esquivou do ataque de Monji e disparou contra ele Monji pisou no bloco restante para pular em direção a Oji Gero encontrou a fraqueza da nova transformação de Oji em ambos os ombros E usou sua habilidade de Monji para enviar informações para ele Monji sacou sua zarabatana e atirou nos ombros de Oji Oji perdeu seu poder após ser baleado Oji sentiu que estava em perigo como se fosse a presa agora Monji estava prestes a acabar com ele, mas foi atingido por Trojan Gero foi ingrato por sua equipe ter chegado tarde para resgatá-lo Oji ficou grato por ter sido atingido por Trojan porque salvou sua vida fingindo sua morte Gero perguntou sobre a situação com Park E Cindy explicou a Gero que Park estava lutando com Varden e disse-lhes para escapar da prisão primeiro Gero pareceu não acreditar e insultou Cindy por ser um cérebro musculoso Bella perguntou qual era o próximo plano E Gero reuniu informações com sua habilidade de encontrar a localização de Varden e instruiu sua equipe a tomar essa direção Dentro do castelo do Império O guerreiro e White estavam sentados juntos Enquanto Brown estava olhando para On, que estava preso por algumas tropas On questionou todos eles sobre por que ele não poderia ajudar seus homens White insultou On, dizendo que sendo humano, ele não entenderia palavras e o avisou novamente para deixar o diabo em paz Isso deixou furioso, pois seus homens estavam morrendo E ele destruiu a magia de ligação enquanto perguntava por uma razão Brown ficou surpreso com seu poder White então disse a On que era uma ordem da deusa Parlia e o provocou Dizendo que ele não poderia quebrar as palavras da deusa On relembrou sua memória passada de namorar uma mulher ruiva no aquário Kimi disse que ela continuou pensando que eles eram como peixes para a deusa Parlia Voltando à luta, Varden estava se perguntando se Park realmente havia fugido No entanto, ele pensou com cuidado e percebeu que Park já havia lutado contra muitos adversários fortes em menos de meio ano Ele acreditava que Park havia alcançado a força do Rankia e não fugiria da batalha assim Varden viu Park e Marley esperando por ele Mas Friday interveio e começou a brigar com ele Varden usou sua habilidade para lançar algumas espadas no Friday e continuou seu ataque com socos Enquanto isso, Park estava escondido na floresta com sua arma cuidadosamente apontada para Varden Esperando pela chance de perfurar seu coração No entanto, Varden derrotou Friday facilmente e o empurrou para a árvore Ele usou seu ataque final no Friday Mas para a surpresa de Varden, Friday sorriu e comeu seu Espumante de mentos Isso fez explodir e atacar Varden Friday agarrou Varden e saltou para o céu, instruindo Park a dar o tiro Varden percebeu sua estratégia e lutou para se libertar enquanto pensava em sua família Park deu o tiro, mas, infelizmente, errou o coração de Varden e o atingiu no pescoço Varden caindo no chão enquanto pensava em sua esposa Mas de alguma forma desencadeia sua habilidade com os três, fazendo-os se emocionar Na memória passada de Varden, ele era um aventureiro comum caçando monstros para viver Mas seus olhos gradualmente escureceram com o tempo Um dia, ele foi a uma loja e uma bela mulher chamou sua atenção Ele confessou seus sentimentos a ela e ela aceitou Eles se casaram, tiveram filhos e ele trabalhou duro como zelador em meio período para sustentar A família dele Ele matava monstros mais fortes para ganhar mais dinheiro E toda vez que voltava para casa, ele ficava feliz em ver sua família Ele acabou sendo promovido ao cargo de diretor, o que deixou sua esposa feliz Ele olhou para uma foto de sua família com suas quatro filhas e, posteriormente, sua quinta filha Um dia, ele chegou em casa e descobriu que sua esposa havia desmaiado Ele pediu a ajuda de um médico, mas, infelizmente, o médico não conseguiu salvá-la Enquanto ele permanecia ao seu lado, sua esposa se desculpava por deixá-lo e pedia que ele cuidasse de seus filhos A equipe de Park chegou para a luta, mas Gelro achou que já era tarde A memória da morte da esposa de Varden criou um amplo campo de alcance Fazendo com que o céu caísse e dificultasse a respiração e a visão dos adversários No entanto, Varden foi capaz de se mover com esse dano emocional Porque ele tinha que proteger seus filhos Ele enfrentou seus oponentes com sua espada e perguntou a Park sobre seus olhos Park mencionou que sua habilidade o incomodava o tempo todo Na memória de Park, ele estava prestes a deixar sua casa para o serviço militar E sua mãe estava preocupada com ele chorando Park garantiu a ela que voltaria com boa saúde Mas agora que estava em outro mundo, era improvável que isso acontecesse Park ficou furioso porque Varden trouxe memórias desnecessárias para ele Varden ficou surpreso ao saber que Park também tinha família O que irritou Park e ele deu um golpe no rosto de Varden Mas caiu no chão devido a sua fraqueza Park foi capaz de se mover apesar de ser afetado pela habilidade emocional de Varden Varden verificou os outros dois oponentes e percebeu que sua habilidade ainda estava afetando eles Park revelou a Varden que já havia experimentado esse tipo de emoção quando caiu nesse mundo Park instou Varden a continuar a luta, pois ele precisava se manter vivo por seus pais Varden questionou se Park era realmente um demônio Park tentou socar Varden novamente, mas Varden rebateu com sua espada, fazendo Park se esquivar Park então tentou chutar Varden, mas Varden agarrou sua perna e o jogou longe Varden continuou seu combo com um chute no joelho Varden foi capaz de deixá-lo inconsciente, desculpando-se por ter feito isso para proteger a sua família A equipe de Park chegou bem a tempo de resgatá-lo e ele acordou logo em seguida Ele ficou feliz por eles terem vindo, mas os incentivou a deixar a prisão Park ficou surpreso ao descobrir que sua equipe era capaz de se movimentar no campo de Varden Geuro explicou que usou sua habilidade para enviar algumas memórias de vontade e objetivo para eles o que foi apenas temporário, mas o suficiente para interromper o efeito do campo Geuro acrescentou que, se eles pudessem se mover no campo, isso significava que Varden tinha ficado enfraquecido Ele explicou ainda que neste campo, não importa o quanto Park atacasse Varden, ele era capaz de se recuperar Geuro acreditava que o poder de Varden vinha de suas memórias calorosas de sua esposa o que levou muita potência e que Park foi capaz de enfraquecê-lo Park ordenou que Geuro usasse sua habilidade para trazer de volta a Friday e os sentidos de Marley Varden conseguiu se livrar do time de Park e agarrou a Gary, jogando-a para longe e acertando Monji ao mesmo tempo, ele então pegou sua arma e empurrou a equipe de Park para longe Park conseguiu jogar sua pá em Varden, Varden se levantou e chutou em direção a Park, continuando seu combo cortando sua espada, no entanto, ele foi interrompido pelo chute de Bella e Cindy seguiu com um soco, Varden agarrou o punho de Cindy e a jogou para Bella, ele então dividiu sua espada em duas espadas para lutar, lidando com três pessoas sozinho, ele conseguiu lidar com todos eles, Varden usou sua habilidade emocional novamente, o que fez Park temer que ele ainda fosse capaz de controlar o campo, então Varden jogou sua espada em direção a Marley, fazendo com que Park corresse em sua direção para protegê-la, Park conseguiu proteger Marley, que havia recuperado os sentidos, mas chorava por não poder salvar seus filhos, Park entende seus sentimentos e pediu desculpas por pensar apenas em si mesmo, ele disse a Marley que os filhos dela ainda estavam vivos e que havia uma chance de salvar eles, e encorajou a apostar tudo nele, Marley sorriu, mas avisou que dar a ele mais poder faria com que ele cedesse os limites e perdesse sua humanidade, Park achou que Marley estava sendo tola, visto que o mundo já o considerava um demônio, e não se importava se ele não pudesse mais ser humano, no entanto, Marley concedeu a ele seu poder e Park se transformou em uma nova forma, Varden ficou surpreso ao ver a nova forma de Park e se perguntou se ele havia despertado, Park percebeu que todos os seus companheiros haviam caído devido ao efeito do campo e decidiu enfrentar Varden em uma batalha individual, Varden avisou Park que ele reuniria toda a sua energia, memórias e emoções em um único ataque que fortaleceria sua espada, Park criou uma pá mais longa com sua mana e eles começaram a atacar um ao outro, Varden cortou Park, mas ele conseguiu se esquivar do ataque, Park rebateu virando seu corpo e partindo para cima em direção a Varden, fazendo-o perder um de seus membros, o campo do Varden desapareceu e ele aceitou sua derrota e se preparou para a morte, no entanto, Park voltou a sua forma normal e o deixou vivo, ele instruiu Varden a deixar o império com suas filhas e nunca mais voltar, a equipe de Varden também aceitou sua derrota após testemunhar a condição de Varden, ao saírem da prisão, Gelo perguntou a Park sobre seu próximo plano, e Park revelou que seu próximo objetivo era matar o guerreiro, chegamos ao fim de mais um episódio, se gostaram comente parte 2 e não esqueça de deixar seu like, até a próxima!